Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à capacitação sobre sífilis adquirida da campanha farmacêutico contra sífilis. Essa é mais uma iniciativa do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que conta com apoio técnico, pelo qual nós agradecemos imensamente do Centro de Referência e Plinamento de SP-AIDS, do Programa Estadual de SP-AIDS de São Paulo, da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Para o bom anotamento do evento, solicitamos os presentes, obviamente, e mantêm seus celulares no modo silencioso. Informamos que essa capacitação está sendo transmitida ao vivo pela internet e que, posteriormente, será disponibilizada na Academia Virtual de Farmácia do CNA de São Paulo aos farmacêuticos inscritos nessa entidade. Sabendo da importância do farmacêutico como profissional de saúde e do seu papel fundamental na promoção, prevenção e recuperação da saúde, o CRF São Paulo tem investido em capacitações para os farmacêuticos, orientando sobre os principais problemas de saúde pública, como visita tipo munha, H1N1, febre amarela e, agora, sífilis. As capacitações podem ser encontradas na Academia Virtual do CNA de São Paulo. Acesse www.crfsp.org.br. Muito bem. Para dar as boas-vindas, convidamos o doutor Marcos Machado Ferreira, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Doutor Marcos. Obrigado. Então, bem-vindo a todos. Queria agradecer a presença dos colegas aqui, bastante gentilmente na nossa auditoria, no nosso conselho. A capacitação da sífilis era um evento que nós já queríamos ter feito desde o ano passado, mas não havia sido, não tinha uma possibilidade. E era uma sequência, né? Nós fizemos capacitação de Chico Múnior, Dengue, que não é no céu. H1N1 também, Pebre Amarela, que a gente foi a última que nós fizemos aqui mesmo. E é importante pra gente dar continuidade. Então, os colegas que estão assistindo aí, em casa também, se por ventura quiserem assistir as outras, perderam, não foi possível, isso está tudo na academia virtual, que o Marcelo já comentou sobre isso. E essa capacitação de hoje também vai para a academia virtual. e muito nos honra e queria agradecer muito a presença aqui de alguns colegas que vieram a brilhantar aqui a nossa capacitação. Aceitaram aí esse chamado nosso, esse convite, queria agradecer muito. Doutora Carmen Silvia, Carmen Silvia Domingues, muito obrigado por ter vindo, meu. A doutora Valdir Monteiro Pinto, eu não disse, né? A doutora Carmen é médico, a doutora Valdir também é médico, a doutora Edneire, pais da Silveira, a doutora Edneire e a doutora Marceuta. Obrigado. A doutora Cristina Martins, que é encabeira, coordenadora também, sem referência, a doutora Felipe do Vale, parece que não pode estar presente, não é isso, Marcelo? A doutora Felipe, não pode estar hoje, mas vai, participou aqui da, de toda a programação, e deve estar presente com você nos próximos dias. Então, a vocês todos, muito obrigado. Para lá, na presença de uma equipe também, de profissionais, muito profissionais, agrega muito. A farmácia costuma ser, o primeiro posto mesmo, a primeira empresa de saúde, que o paciente procura, em muitos lugares, na parte de São Paulo, não é? Então, tem regiões, onde o estabelecimento mais procurado é a farmácia. capacitar o profissional farmacêutico para atender a população idarica, meio ambiente no momento certo, para nós é importante. Então, a presença de vocês, só nos ajuda aí, a capacitar a credibilidade. Obrigado, o conselho está sempre aberto, para vocês precisarem também, e tenho certeza que o pessoal vai agradecer bastante a opinião. Então, Marcelo, tem continuidade, é vocês todos, um bom evento. Ah, esqueci de citar a presença, a senhora Daniela, o Marinho, nossa diretora de Floreira, a senhora Caneta, nossa secretária-geral, membros da diretoria, que ajudam a fazer tudo isso, organizar e tocar o conselho da melhor maneira possível. A senhora Dani, coordenou, inclusive, toda a área de educação nossa aqui do conselho. Então, a vocês também, muito obrigado pela ajuda, pela presença. A senhora Daniela, a senhora, que ainda não conseguiu chegar, daqui a pouco, estará aqui também. Então, desejo a vocês agora um bom evento também, que não vou atrapalhar mais não, mas daqui a pouco nossos colegas ficam braços. Obrigado, Diego. Bom, muito bem, agradecemos a palavra do Dr. Marcos, a presença da Dra. Dani L e da Dra. Luciana. E vamos lá, né, dar o nosso evento. Para dar início à capacitação, ministra da palestra. Panorama no Brasil e Estado de São Paulo, convidamos a Dra. Carmen Silvia Brunieira Domingues, que é Mestre em Ciências na área de Saúde e Fússica, Médica, Pediatra e Sanitarista, e ela é da Coordenação das Ações para Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, do Programa Estadual DSP-AIDS de São Paulo. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos se agradecer, convite. Na verdade, essa parceria começou há uns meses atrás, a gente veio de lenda, a gente veio com a Natália, com o pessoal aqui. E foi muito prazeroso conseguir montar essa sequência de palestras, de apresentações, por um ser hoje, quarta que vem, na outra. Então, vou ser gravamente, vocês vão ficar aqui, vão tomar uma coisa, é um banho de sífilis, um chá de sífilis, sei lá, é muita sífilis, mas você não vai ver que tudo é sífilis. Então, eu vou falar um pouquinho do panorama da sífilis adquirida. E só pra lembrar, isso é só uma introdução, porque o doutor Valdir é que vai falar sobre isso, né? A sífilis é uma doença infectocontagiária sistêmica, de evolução crônica, causada por tritonema fraco, e a transmissão pode ser sexual, radical, muito raramente sanguínea, tem que ter por conta nos grupos de sangue, né? É uma grava de notificação compulsória, então, todo caso tem que ser notificado. Desde 2010, a sífilis adquirida tem que ser notificada, foi essa portaria do Ministério, em 2014, em 2017. Então, a gente tem um caso que tem que notificar. E como é que a gente está a sífilis adquirida no Brasil? Como ela passou a ser uma gradúria com a construção de 2010, a gente tem, de 2010 até a metade de 2017, até 30 de 6 de 2017, 342.531 casos notificados no país. Nesse total, cerca de 41% foram notificados pelo Estado de São Paulo. A faixa etária de 20 a 29 anos é a que tem maior parte dos casos, com 34% no Brasil. Então, aqui o amarelinho é a sífilis adquirida. Então, ele passa de dois casos em 2010 para cada 100 mil habitantes para 42 casos e meio em 2016 para cada 100 mil habitantes. Mas aqui, a gente nem considera muito esse período, porque ainda era um período muito inicial que as pessoas estavam começando a notificar. quando a gente olha aqui, de 2014 a 2016, já melhorou, as notificações já melhoraram mais, a gente tem um aumento de 71%. Ainda aqui, ainda tem um pouco mais de incentivo de notificação. Se eu olhar de 2015 a 2016, cerca de 20% foi o incremento. Aqui já é importante a gente pensar que está aumentando o número de casos de sífilis adquiridos além da notificação. Se eu olhar não está aumentando o número de casos também de sífilis adquiridos. quando a gente olha para os capitais do Brasil e as unidades toleradas, esse amarelinho aqui são as capitais, aí chama a atenção da gente Florianópolis, Vitória e Belo Horizonte. São as capitais que têm as maiores taxas de sífilis adquiridas no país em 2016. Florianópolis chega a quase 250 casos por 100 mil habitantes. Vitória chega a quase 200. e BH mais cerca de 130 casos por 100 mil habitantes. São Paulo daqui tem cerca de 120 casos por 100 mil habitantes. São Paulo, município, né? E aqui essa linha é o Brasil. Em relação à parte da razão de sexo, quantos casos de homens para todas mulheres com sífilis? A gente tem em 2016 cerca de 1.5 homens para uma mulher com sífilis. É quase uma relação de um para um. Mas por quê? Porque nesta base de dados, neste levantamento aqui, não entram as mulheres grávidas. Só entram as mulheres não grávidas. Se a gente incluísse as distâncias aqui, a gente teria mais ou menos uma relação de um para um ou talvez até mais mulheres do que homens. E como é que nós estamos no estado de São Paulo? Então, no estado de São Paulo, a gente tem observado também o aumento das notificações e o aumento também da doença da sífilis adquirida no estado. De 2007 a 2016 foram notificados no estado 145.053 casos. Nesse total, 61% de sexo masculino, por isso que eu falei, a gente não tem notificação aqui da gestante. E a gestante a gente vai falar na próxima, tá? Mas aqui não foram incluídos as mulheres grávidas. A taxa de detecção, se eu comparar 2014 com 2014, ela aumentou 34%. Ela passa de 54,8 casos para 73,6 casos com 100 mil habitantes. Então, aqui a gente tem o sexo masculino, o sexo feminino. de 2016 foram cerca de quase 16 mil casos, 15, desculpa, foram 19 mil, então, 19 mil 500 casos masculinos no ano e 12.387 mulheres. Então, a razão estava em torno de 1,6% de 1,6% no estado de São Paulo também, em 2016. E aí, quando a gente olha a faixa etária do estado de São Paulo, o que chama a atenção na círcula adquirida, a gente tem mais homens, a gente tem mulheres, e principalmente essa faixa etária aqui, de 20 a 24 anos, é jovem. então, chega a 196 casos por 100 mil habitantes na faixa etária de 20 a 24 anos e 172 por 100 mil habitantes por 100 mil jovens de 25 a 29 anos. Hoje a gente tem aqui, é uma grava que está cometendo os jovens. As mulheres também, se eu olhar para as mulheres, é de 20 a 24 anos e até as adolescentes, né? Então, é uma doença que tem cometido jovens, tanto homens quanto mulheres. e a gente precisa ficar atento. E daí o pessoal olha aqui, é o total, né? Aqui é uma folha de mais de 60 anos e tal, mas a nossa preocupação está sendo com a população jovem, adolescente, principalmente essa faixa de 20 a 24 anos. Em relação à nossa cor, há uma parte dos casos notificados, só aqui, na cor de pele branca, em 2016, 46% ter cor de pele branca, 33% paga e 10% na prima. E para chamar atenção, que a gente está vendo que está aumentando as notificações, por isso que a gente fala aumento agravo, aumento também das notificações, a gente coloca aqui as unidades notificadoras do Estado de São Paulo e os municípios notificadores, né? O Estado de São Paulo tem 645 municípios. Em 2016, a gente chegou com 463 municípios do Estado notificando, pelo menos no caso de simples adquirida, né? de ter um aumento de 2014 para 2016 em números de municípios notificadores de 15% e de unidades que estão fazendo notificação de 20%. Nós tivemos aqui em 2014 2.207 unidades de saúde notificando pelo menos um caso e em 2016 2.650 unidades. O Estado de São Paulo tem mais de 4 mil unidades, 4 mil e poucas unidades de saúde. A gente ainda tem muito o que percorrer para poder ter maior tangência na captação da notificação desses casos. Então, por hoje, a gente vai parar aqui os dados do panorama e aí a gente vai continuar agora com a apresentação do Dr. Fico, que ele vai passar. Vai puxar? Vai puxar. Vai puxar. Vamos falar. Agradecemos a Dra. Cárden e vamos convidar o Dr. Valdir Monteiro Pinto para ministrar com a etiologia, transmissão e quadratégia. O Dr. Valdir é médico com estado em saúde pública pela USP e doutorado em doenças infecciosas pela UFIS. Além de interlocutor do DSP dos programas estadual e municipal da SPA de São Paulo. Obrigado. e a gente tem que começar a pensar o Dr. Valdir Monteiro Pinto que qualquer lústria pode ser escritante, qualquer coisa ela é uma síndrome. Então vamos falar um pouquinho da etiologia, da transmissão e do quadratégio da síndrome. O que a gente tem? Como a Carmen já iniciou, a síndrome é uma doença infecciosa, bacteriana, sistêmica, exclusiva do ser humano, é causada por uma bactéria, uma espiroqueta chamada treponema pálido e pode ser transmitido por via sexual, na maioria das vezes, 95% da transmissão é sexual, por transmissão sanguínea muito rara devido a qualidade do nosso corpo de sangue atualmente e também a transmissão vertical. Se a transmissão vertical nós vamos falar semana que vem. Existe, mas muito, muito em comum através de objetos contaminados, ou trocas sexuais, mas isso é um evento bem raro, na grande maioria, quase normalidade, 95% é a exposição sexual. E uma grande coisa a gente saber é que é uma doença curável, curável, mas sem imunidade, eu posso adquirir simples quantas vezes eu isso puder. Então, esse é um problema das pessoas acharem que teve um acílio de uma vez e acabou de sair muito, isso não existe. Bom, como eu já falava da transmissão sexual, a vertical para a semana que vem, qual é a taxa de transmissão? De 10% a 60%, a depender do que fase para o contato de equitante se encontra. Bom, a gente falou 95% é pelo contato genital e contato com o quê? Com úlceras genitais, que é a fase primária da fílise, ou com lesões cutâneas, molhosas, ou com diloma planta, ou placas de cólera, que é o secundarismo na fílise. Lembrar que na fase latência, você não tem a transmissão porque você não tem uma lesão que é algo como porta de entrada para o teconema entrando no nosso organismo. Bom, como é que a gente classifica a cifra? A gente classifica de duas formas, ou pelo tempo da infecção, ou pela clínica da infecção. Pelo tempo, a gente considera adquirida recente com dois anos de evolução da infecção e adquirida tardia com mais de dois anos. Segundo a fase clínica, a gente considera primária, secundária, terciária e latente. E a gente vai ver cada uma delas. Como seria a síntese primária? Então, o que vale lembrar? A partir do momento que eu tive o contato com infectantes, no período de 10 a 90 dias, vai aparecer a lesão primária da síntese, que é o cancro cru. Em média, em três semanas, aparece. Mas lembrar que pode demorar de 10 a 90 dias. Então, o que interessa essa parada de 90 dias? Como sendo uma infecção de transmissão sexual e eu tenho que atingir as parcerias sexuais, eu vou ter que contatar os parceiros dos últimos três meses quando eu tenho uma lesão primária na síntese. Como é que ela se caracteriza? A primeira lesão é uma úlcera, uma ferida no genital ou onde o treinamento do nosso organismo. Geralmente, ela é única, não dói, não costa, não sangra, os bordes são bem delimitados, o fundo é limpo, liso, e se você apertar a lesão, os bordes são duros, parece que está apertando a cartilagem da orelha. Isso é bem típico. E pode ter a não-plegania unilateral, pode ter ou não. Aqui a gente tem um cancro duro típico, fazendo a borde bem delimitada, um cancro duro típico, uma lesão única. Diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico não é confiável porque ela, a síntese, imita várias lesões, mas a gente tem muitas lesões ativas. Então, o que a gente vai fazer? Porque a gente fala que o ministério preconiza. Apesar de a clínica não ser 100%, a gente não tem em todas as unidades básicas de saúde e nem consultório, um diagnóstico que você faça frente a uma lesão. Então, você pode colher, mas você não pode esperar os resultados para poder tratar. Nós vamos conversar mais uma vez. Bom, quais são os locais mais comuns no homem? Então, é o suco baúl superficial, o suco que existe entre a clânica e aço humana, na própria glândula, pele anal, se isso for localizado, perineal, ou na boca, ou lesões etosunitais. Os mais comuns no homem são eles. E na mulher? Nos pequenos lábios vaginais, na parede vaginal, no fundo de saco vaginal, no colo uterino, pele anal, perineal ou na boca. De novo, tudo o que a gente coloca, a descrição clássica. O que eu tinha falado agora foi? Câncer duro, geralmente um. A gente tem um objeto com dois tantos grupos. Um aqui, um fôlego pequeno emulado, e um aqui, nitróico vaginal. Então, quer dizer, a maioria das vezes ele é único. A partir de que a gente vê, um, dois tantos grupos. O idolor, dor, é muito subjetivo, depende do DNA de cada peculomar, é uma lesão de violência. E o que a gente vê? Se essa lesão que a gente não possa, não sangra, não dói, se ela tem parede vaginal, fundo de saco vaginal pausífero, essa mulher não vai perceber que tem a lesão. E a lesão do câncer duro, ela desaparece em média, em seis semanas, independente do tratamento. Então, por isso que 80% das mulheres não percebem a lesão. Portanto, não conseguem fazer o diagnóstico na fase primária. E essas lesões vão desaparecer. e nem sempre a lesão é como eu acabei de falar, é o câncer duro típico, único em dolor de bórdia. A gente tem várias lesões aqui, com uma inflamação, várias lesões, com algumas lesões múltiplas, mas, a gente tem em mente, púlcera dental, primeiro pensamento, isso é uma cíncer, até que eu descarto, isso é uma cíncer. como a gente já falou, se o câncer duro for no cólon do útero, ele não vai ser diagnosticado, a não ser que, coincidentemente, nesse momento, essa mulher esteja passando por um exame ginecológico. Ainda que a gente pode ter, a gente falou das lesões genitárias, hoje em dia a gente tem a prática do sexo, as brincadeiras sexuais, essas lesões, a gente pode incluir lesões, pele anal, pele esternal, no lábio, no mamírio, no pulve, na pálpebra, com a língua. Então, o que a gente tem? Se você tem uma pessoa com uma lesão infectante, que, suponha esse mamírio, você vai o deponema em trás e fazer o gancho duro no mamírio. Língua clara por conta do sexo oral e pulve por estreia lá, o roçado genitário, externo, lesão externo, em qualquer lugar, você vai ter por um roçar de alguém que tenha uma lesão primária, vai ter que fazer uma escoriação, uma microagração, para ter a porta do trastrofonema, para poder ter a lesão. A gente já teve paciente com campo duro na nuca, no pescoço. e aí, claro, que é importante a boa anamnésia, porque, se vai se pensar em si, uma boa anamnésia, descobriu-se que no bairro de carnaval ele carregou uma parceira de cavalinho, fez uma escoriação, experimentou e fez um pinto duro aqui no Cangor. Então, nunca esquecer de uma boa anamnésia. E, como a gente falou, o campo duro desaparece independente do tratamento. E aí, nós vamos, depois de um tempo, de 6 a 8 semanas, vai aparecer a sífilis secundária. E, como é que é a sífilis secundária? 6 a 8 semanas, após o campo duro, e vão aparecer o quê? As lesões de pele, a gente chama de sífilis maculosas ou sífilis maculosas, que são, geralmente, na região do tronco, raiz dos membros. Uma lesão importante da sífilis, da sífilis, são as lesões palmo-plantares. E, existem aqui, é a grande imitadora, se você vai pensar que parece, as pessoas vão pensar que parece um processo alérgico. A grande diferença é que, realmente, olhando parece, pode ser mais tempo ou mais preservado, porém, não tem cruzido algum, não descama. Então, é comum a gente perguntar, quando começou isso, quando a pessoa percebe, ah, eu acho que eu tive, parecia uma alergia, mas apareceu sozinha. Ou então, tive sim, aqui no braço, parecia uma micose de praia. Então, as pessoas, mesmo que a gente lembrar, se aparece oito semanas depois da inscrição, a pessoa não vai relacionar essa lesão de pele com aquele ferida, que eu diria, no meu genital, lá atrás, quando eu percebi a lesão do genital. Então, aqui a gente tem as rozéulas primitivas, que são essas lesões acampanhadas, acobreadas. podem ser, é claro, que são as mais exuberantes, né, que os médicos fotografam, a médica adora fotografar coisas exuberantes, mas não, muitas vezes, elas são muito tentas, né. Então, geralmente, está isso, os braços, as pernas, e os importantes, lesões de palma e plantada, tá, são bem típicos, essas lesões, de, é, um seminalismo bacia. Ainda, o que pode acontecer? Há lesões em placa, né, que você tem aqui, aqui, dá pra ver na boca? Dá. Então, isso que a gente vê. Mas, eu até olhei a genital do meu parceiro, da minha parceira, não vi nada. Ah, mas ela fez um sexo oral. Aqui, ó, vai passar, dessa boca, para o pênis, ou para uma vasina, ou para um ânus. Então, desde que veja, uma microagração, que o telefonema possa passar dessa lesão em placa, que são altamente irritantes, para a bateria sexual. Ainda, o que a gente tem? No secundarismo, são os condilomas planos, tá? O velha mais, é, que podem ser diferente de condiloma acuminado. O condiloma acuminado é o do HPV, né, que são as vítimas mentais, ou as famosas criptas de galo. O condiloma plano, são condilomas, mas são mais enxatados, tá? Geralmente, em região de dólar. Altamente infectante, porque é rico em treponema. As coisas mais ricas em treponema, são o quadro primário, como é o que é rico em treponema, e as lesões do secundarismo. E ainda o que a gente pode ter em uma pessoa do secundarismo da síntese, a alopecia em plareira, porque o cabelo cai em tuxa, né? A pessoa, se não, ele cai exatamente por um, formando essas plareiras, parecem os cabinhos de rato. E ainda o que a gente pode ter no secundarismo, a perda do terço distal da sobrancelha, que a gente chama de madarona, a menor. Sou homem do terço distal da sobrancelha. Agora, nem sempre lembrar que qualquer pessoa com alopecia, careca, tem assim. Vamos generalizar. E também, hoje em dia, com essa, tirar a sobrancelha, qualquer mulher com a sobrancelha é mais fina, tem assim. A perda, investigar a vida sexual e oferecer atestado para ela. E aí, também, sem tratamento, as lesões de secundarismo vão desaparecer, com ou sem tratamento. E é claro que a gente vê, a nossa população não procura o serviço de saúde com muita facilidade, até porque não tem tanto acesso. Então, tem que oferecer uma escuta ativa para essa queixa e fazer uma boa anamnésia para que ela tenha um diagnóstico precoce e um tratamento oportuno. E aí, como é que se dá o terciarismo da círcula? A gente lida 90 dias, no máximo, para a primária, depois 6 horas de semana para a secundária e da secundária para a terciária. Você vai ter de 2 até 30 ou 40 anos que vai ser o terciarismo da círcula. E aí, claro, as lesões do terciarismo são mais infiltradas, são mais agressivas. Agora, é claro que a gente não vê com frequência, a pessoa do terciarismo da círcula. Por quê? Porque no período de 2, 3, 5, 10, 15 anos alguém solicitou um exame psorológico da círcula e fez o diagnóstico da círcula na latência. O que a gente vê é mais comum é a neurocíclica pela invasão precoce do circonema no sistema nervoso central. As outras lesões que eu tenho desde 6 anos formado nunca vi terciarismo de círcula escrutana, nem ósseo, mas já vi neurocílica. Então, a gente tem as lesões que são bem agressivas, os tubercos, ozoma, cifilíticos. O que a gente tem? A círcula pulaca, a ulfilítica, isso é bem típica. A gente teve um caso no Campinas, o senhor estava comigo pra gente, acho que tem uns 8 meses. Também, a deformação óssea com a tibina que a gente sabe e o aneurismo da hora, pela círcula. Então, resumindo o que a gente falou até agora, como é que se dá a história natural da círcula sem o tratamento? Eu tive contato com alguém infectante. Todo mundo se infecta fazendo contato? Não, somente um terço. Por quê? Tem que ter uma lesão infectante e uma porta adentrada desse treponema. De 10 a 90 dias vai aparecer o quê? O câncer duro, que é a lesão primária da círcula. E, em termos de exame, a colega vai falar sobre o exame, mas o exame do VDRL aqui não é um bom exame, somente 25% do VDRL daria positivo na fase primária. Mas, em relação à transmissão vertical, 100% de transmissão da mãe, da gestante, para o seu bebê se não tratado. Vai desaparecer, independente do tratamento, em média de 6 horas de semana, vai poder desligar até 12, e a gente vai ter o quê? As lesões de secundaria, lesões mal-inflantárias, roséu, acílio. Nessa fase, a gente tem 100% de positividade dos testes não-teponêmicos, e aqui a gente já tem 90% de distância da transmissão da círcula e da gestante para o seu bebê. Então, desaparecer essas lesões novamente e começar na fase de latência precoce. Até não falei da latência na fase. O que é a latência? A latência é a total ausência de sinal ou sintoma. Então, o que a gente chama de latência precoce, é aquela total de ausência e sintoma nos primeiros dois anos e aqui os títulos de BDR começam a cair. E qual é a importância disso? De latência precoce ou latência tardia. No primeiro ano, que eu não tenho nenhum sinal de sintoma, 25% dos pacientes acabam voltando a apresentar lesões de secundarismo. Então, isso implica no tratamento. A gente trata de uma forma a precoce e a tardia. Então, as pessoas até não fazem correlação dessa lesão porque, digamos, eu tive uma simples em dezembro no ano passado, não tratei e não tenho mais relação com ninguém. Novembro desse ano eu volto a apresentar a lesão. Então, se fosse uma coisa menos desse tempo, eu estou há um ano sem relação sexual. Mais ou menos. 25% dos pacientes acabam mesmo sem relação voltando a apresentar lesões de secundarismo. E aí, depois de dois anos a gente chama de latência tardia e aqui os títulos do VDRL de testes não-teponêmicos podem cair a depender do tempo chegando até a negativar mas mesmo nessa fase ainda tem 30% de transmissão da gestante para o bebê. Quanto mais tempo a transmissão é menor. Uma latência de muito tempo ainda tem 30%. Por conta disso, por conta da síntese, a importância dela na gestante vai partir do protocolo de tudo que é natal o crescimento de dois testes de síntese para a distância. E aí, dois terços dos pacientes com a vida tardia vai ter a remissão da síntese e um terço vai evoluir para a síntese de terciária. E aí, quais são as porcentagens? 12% pelas lesões benignas que são as gomas ciflínticas 10% de média para lesões cardiovasculares e 6,5% para a neocina. Só para terminar, como é que a gente sabe disso? Que existe essa porcentagem? Vocês já ouviram falar de um filme chamado Cobaias que é história natural da síntese e isso é um filme de uma situação real americano em Tantiquijim. Isso começou em 1942, em 1942, um grupo de pesquisadores pegava uma comunidade com síntese e não tratava. Só para ver como é que a doença evoluía. Então, esse estudo durou de 1942 até em 1972 quando uma enfermeira denunciou para a OMS e a OMS fez obrigou os Estados Unidos a proibir o estudo que é o que é considerado atualmente o estudo mais antiético que o mundo já viu porque apenas desde 1928 e também só deixaram lá na comunidade pobre e isolada para ver como é que a síntese evoluiu. Então, esse estudo foi interrompido e o presidente depois pediu desculpa a essa comunidade mas por isso que a gente sabe que X% de pessoas com síntese gestantes por síntese 40% pode ter aborto natimorto as lesões penínicas cardiovasculares neurocíclicas e demência podem acontecer por causa desse estudo e infelizmente mais antiético a gente tem vários personagens que a gente sabe que morreram no ciclo mesmo já convencidos até um filme do brasileiro que é um filmador de futebol que foi aquele Rosigio Santoro que foi o ator chamado Mariano de Freitas morreu por demência de 154 então acho que era isso obrigado e a gente depois discute mais a menos obrigado agradecemos então a participação do doutor Valdir e convidamos agora a doutora Edilene Pérez Real da Silveira para ministrar a palestra diagnóstico laboratorial a doutora Edilene possui farmacêutica bioquímica pela Universidade de Metodias da Cicaba especialista e mestre em saúde pela USP exerce atividades profissionais do Instituto Adolfo Lutz desde 1994 é pesquisadora científica do Instituto Adolfo Lutz centro de Neonologia e é coordenadora técnica da rede de laboratórios do Estado de São Paulo na área de Ciclis de Ney Boa noite a todos gostaria de agradecer o convite do CRF também agradecer aos parceiros que estão sempre com a gente nesse tema que a gente acha que está tão antigo mas continua tão presente que a Ciclis agradecer a iniciativa do CRF em abordar esse tema para não ficar no esquecimento bom o que me põe que a minha área é a área do diagnóstico laboratorial só para reforçar que a responsabilidade do farmacêutico além do bocão além da polta também é dentro do laboratório como responsável técnico então isso é importante para a gente na classe farmacêutica então esqueceram disso a importância da interpretação do resultado a interpretação da escolha do insumo utilizado seja ele no laboratório privado seja ele no laboratório público ao qual eu atuo isso é muito importante bom aqui é um anteponema este é o anteponema na espiroqueta então é isso que nós visualizamos num dos métodos que eu vou apontar aqui depois para vocês bom fazer um breve histórico nós já vimos como que está o cenário da sífilis a parte das manifestações clínicas então um breve histórico como eu falei era uma doença antiga então ela começou a ressurgir desde o século 15 mas bem antes disso eu também já tinha um conhecimento o agente teológico ele foi descoberto em 1905 em 1906 nós tivemos o primeiro teste sorológico de Vartman em 1946 nós temos foi produzido padronizado o método diagnóstico de VDML o velho VDML que ainda continuamos utilizando o diagnóstico da sífilis e na década de 40 a introdução da fenicilina na década de 70 nós tivemos a introdução do ensaio imunizimático Elisa e em 1990 Elisa veio para o Brasil então um dado é muito recente muito antigo aqui eu fiz só um paralelo só lembrando que a sífilis e o HIV elas andam juntinhas só para a gente não esquecer que ambos são de transmissão sexual e a sífilis é um facilitador na transmissão sexual do HIV e nós temos também o paciente portador de HIV ele também tem uma flutuação uma articulação em relação a sorologia isso é importante então quando a gente recebe um exame de um portador de HIV uma gestante a gente fala xiii vai dar problema a gente tem problema no meio tá bom aqui são os testes o diagnóstico laboratorial princípio eles são divididos né em dois momentos um é a pesquisa direta do treponema né por meio do campo escuro certo e o outro é a pesquisa de anticorpos que é o que a gente mais faz no laboratório é a pesquisa de anticorpos só pra destacar aqui que eu vou falar mais pra frente dentro dos treponêmicos né que é o FTABS de 5 a 10 dias positiva seu FTABS e de 10 a 20 dias positiva seu TTH e ao redor de 20 dias o VVM tá então nessa gama eu tenho o que a pesquisa de anticorpos existe o teste sorológico não treponêmico e o teste sorológico treponêmico tem o VDRR e o RPR dos treponêmicos né uma sigla imensa pra quem não tem familiaridade né FTA TPHA ELISA e o fonte rápido certo aqui é um quadrinho que vocês vão encontrar em manuais em qualquer literário que é muito típico que são comportamentos né o desempenho do teste laboratorial associado a cada fase da cita de tratada né o doutor Valdir comentou aqui cada fase e aí a gente percebe quando a gente distribui isso em torno de fase o VFTA ele positiva-se primeiro em torno de 10 a 90 dias e ele fica se vocês perceberem ele fica constantemente positivo não tem uma queda né nessa curva aqui ao passo que esse teste treponêmico né VDRL ele tem uma queda na fase latente e terciária mas percebe que ele não chega a negativar aqui tá então vamos lá a gente temos a pesquisa direta do agente certo que demonstra a presença do treponema então na verdade a pesquisa direta é um dos testes que vai dizer realmente que o indivíduo tenha cifras certo e aí a microscopia ótica é em campo escuro na verdade nós não utilizamos isso em laboratório né isso é realizado mais em em consultórios né e porque isso exige o que uma amostra fresca e o técnico ele tem que ser muito bem treinado para identificar a continuidade do treponema né a gente tem que lembrar que existe o treponema pálido mas tem outras espécies também que não patogênico não pálido e é preciso diferenciar dos outros agentes então isso é por meio da continuidade dessa bactéria certo a prova direta que é um material corado métodos de Fontane de Bondô a imunofluorescência direta que nós vemos isso muito em trabalhos científicos e é mais utilizado para pesquisa mas não para diagnóstico e aí vem a nossa praia né que é a pesquisa de anticorpos né no solo então como é que ele divide como eu já falei existem os testes não treponêmicos e os testes treponêmicos os testes não treponêmicos eles são não antígenos específicos e eles são utilizados para monitoramento do tratamento e a evolução da doença detectam IgM e IgG contra material lipídico das células desadas do hospedeiro e cardiolipina liberada pelos próprios treponêmicos podem ser negativos e recém-infectados e os testes treponêmicos eles são utilizados para confirmação dos casos positivos de síndrome e podem ser utilizados também a gente entrou aqui porque antigamente eles utilizavam como teste confirmatório hoje eles também podem ser utilizados como teste de friagem dentro do laboratório é claro que eu vou mostrar aqui para vocês que depende muito da sensibilidade do teste utilizado determinado teste mesmo que estando colocado aqui que ele pode ser utilizado como treagem vai depender da estrutura do laboratório da quantidade de amostra que esse laboratório vai receber certo? ele tem maior especificidade e sensibilidade e uma coisa extremamente importante ele persiste por vários anos ou por toda vida após o tratamento então ele não é um teste usado para acompanhamento do tratamento então se o médico encaminha uma solicitação para o laboratório que ele está ao controle de tratamento esse teste ele não deve ser utilizado na verdade o que deve ser utilizado são os testes não-troponênicos eles é que darão o perfil da titulação do paciente no exame e eles é que vão monitorar a evolução da doença certo? bom os testes não-troponênicos eles são uma mistura de de cardioritina lecetina e cloristerol então por isso que eles não são específicos para o antígeno específico parasífilo tá? mas aí vocês vão se perguntando mas se ele não é específico então por que utilizá-lo tá? como eu falei no início ele é o único teste que vai dar o monitoramento e a evolução da doença certo? então nós temos o VDRL o URS que na verdade o VDRL é uma população antígena em emulsão os demais testes que eu tenho aqui na verdade são uma modificação do VDRL o URS ele contém diferente o IDPA e o floreto de colina que ele é um estabilizante do próprio indígena e ele é quer dizer ele vai aumentar a estabilidade tá? o LPR a diferença é que ele contém partículas de carbão e é possível visualizar a OI1 assim como o truch que ele contém vermelho de tolidina que também é possível visualizar a OI1 aí nós temos as as vantagens de vantagens nós temos o que na questão do teste não reconhecido são os falsos negativos na sífilis primária sífilis batente pró-zona tá? pró-zona ele pode ocorrer de 1 a 2% da sífilis secundária todos sabem o que é pró-zona? não pró-zona é quando eu tenho excesso de anticorpos em relação ao antígeno tá? então o que que a pró-zona é? uma reação sorológica acontecer eu tenho para eu visualizar é preciso que haja uma proporção de antígeno e anticorpos iguales né? quando eu falo de pró-zona eu tenho excesso de anticorpos isso não ocorre então eu vou mostrar voltando aqui um pouquinho para vocês nós fazemos por meio de diluição o VDRM então é preciso fazer a divisão das amostras se eu fizer essa amostra pura na hora que eu vou visualizar isso no microscópio eu não vou perceber que está ocorrendo uma reação porque ela está em excesso de anticorpos então a reação ocorre mas visível a microscopia não é possível verificar então é preciso fazer a divisão nessa amostra então eu evito este efeito de pró-zona que eu comentei com vocês na verdade ele ocorre de 1 a 2% é pouco tá? mas ele pode ocorrer isso principalmente em gestantes que depois a gente vai abordar nas próximas aulas tá? isso é muito importante aqui tem um trabalho que fala justamente isso do efeito pro-zona o laboratório ele não diminuiu a amostra ela fez a defesa com a amostra pura e foi diagnosticado posteriormente a uma ciclis congênita então fazendo uma verificação o VDRL foi negativo no público e após a divisão deu 1 para 128 só que o laboratório não fez essa divisão então soltou como negativo então veja bem eu tive um título de 1 para 128 do alto tá? então isso não pode ocorrer por mais que seja de 1 a 2% o laboratório não pode deixar de fazer essa divisão aqui eu mostrei pra vocês olha como é que nós fazemos quer dizer o que seria um título de um teste tá? então toda a amostra reagente no teste qualitativo ele deve ser atestado quantitativamente para determinar o título de um forte então o que são esses títulos? ele é 1 para 1 1 para 2 1 para 4 1 para 8 assim sucessivamente tá? então aqui eu tenho o soro puro faço 1 para 2 1 para 4 sempre na razão 3 o que é possível visualizar como reagente? aqui está mais ou menos uma amostra daquilo que é visualizado no microscópio o diagnóstico laboratorial agora do teste treponêmico dos treponêmicos eu tenho aqui o FTABS o FTABS é uma reação de imunoflorescência indireta ele é considerado padrão ouro para comparação com outros testes para sífilis ele é o primeiro como eu já mencionei a detectar a positividade e a reatividade da infecção por sífilis pausos positivos a gente tem aproximadamente 1% da população normal necessita de um microscópio de fluorescência no laboratório existe também o TPHA que é um teste de hemaglutinação indireta qual a vantagem dele? a possibilidade de você executar um número de amostras sem uma facilidade de leitura visual certo? não define classes IgG e IgM e ele é menos sensível que o FTABS na fase recente da doença aqui nós temos o ELISA ele entrega diferentes tipos de antígenos e conjugados possibilita a detecção de anticorpos específicos da classe IgM e IgG ele tem uma facilidade de automação e uma leitura objetiva possui 98,4% de sensibilidade e 99,3% de especificidade comparado com os demais que eu falei aí nós temos agora a coqueluche né? quer dizer a coquete do momento né? a coxinha que é a quiroluminescência né? que ele está sendo largamente utilizado nos laboratórios isso porque ele detecta ele tem uma ampla né? ele é amplamente automatizado ele detecta anticorpos específicos IgG e IgM e ele pode ser substituído né? como um substrato cromogênico por um luminescente um luminol isoluminol eu acredito porque que eu falo que ele é a sensação no momento porque ele é um equipamento grande utilizado dentro dos laboratórios então ele pode fazer síntese, hepatite HIV e grandes números de amostras tá? imagina um laboratório que recebe cerca de sei lá 5 mil amostras por dia tem que se submeter ao teste de VDRL e vê-lo no microscópio né? então é uma rotina muito grande né? onde fica a qualidade desses exames então hoje a gente tem o que? o teste que eu comentei com vocês é um teste treponêmico que ele serve pra fazer a triagem dessas amostras tá? e na se der reagente faz o VDRL lembrando que o treponêmico ele é um teste qualitativo ele não é quantitativo então ele vai dar reagente ou não reagente lembrando também como ele fica positivo pro resto da vida pode ser uma fica fissorológica pode ser que teve esse teste positivo pode ser que teve no passado ou início de uma infecção então o que vai me dar um quadro de doença negativo é a associação do treponêmico com o não treponêmico que eu vou mostrar mais à frente com vocês o quadro e aqui também nós temos o teste rápido né além da no decimano e na essência nós temos agora amplamente a possibilidade da utilização do teste rápido então hoje pra diagnóstico da sífilis a gente pode estar acertando de todo mundo bom então hoje não dá pra dizer mais que a gente não consegue mais fazer diagnóstico né porque nós temos o teste rápido que ele está na unidade básica ele pode ser feito na maternidade que nós vamos falar depois então de qualquer maneira o diagnóstico está sendo cercado né então a gente tem como fazer esse diagnóstico na unidade básica então nós temos o que? o o o teste rápido de fluxo lateral né e o de duplo percurso então quando você tem sensibilidade né eu tenho uma leitura rápida de 5 a 20 minutos posso usar função digital ou renosa ou propulsora né ele tem uma sensibilidade boa de 84 a 97% a única coisa é que eu preciso coletar um VDRM tá nós vamos vamos estar para você depois da portaria é se tiver um teste rápido positivo e não tiver onde mandar esse VDRM então o paciente pode já ser tratado tá eu posso coletar fazer o VDRM mas eu não vou eximir já do tratamento eu posso tratá-lo e depois saber o resultado do VDRM para monitoramento da doença então para acompanhar a evolução do tratamento a única coisa é que ele não distingue ciclos ativos da tratada bom e aqui nós temos os outros testes preponímicos tá que eles não são tão utilizados assim em laboratório até por questão de custo tá lembrando que a gente tem o VDRM o FTA o VDRM e o TPH hoje em dia o teste de VDRM ele custa em torno de 11 centavos né então um kitzinho que para 250 determinações custa em torno de 32 reais então é barato né então o SUS paga 2,83 então nós temos hoje a cabela SUB o VDRM o FTA o TPH o EGISA o teste máximo né agora esses demais testes que são o BLOT o EFEM BLOT e a PCR que é o ensaio de humor biológico é algo que está sendo estudado implantado por enquanto ele é um teste caro para ser utilizado na rede de laboratórios né e pensando que dentro de um sistema de laboratórios é um teste caro ele acaba não perpetuando né então a gente trabalha com os testes mais simples mas que eles tem uma boa resumibilidade tá então vocês estarem vendo que assim a gente tem está cercando de tudo quanto é canto né em termos de teste diagnóstico certo aqui é o exame do líquor né quando a gente fala do diagnóstico do óptico né da 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 ele é feito com a combinação né da positividade da sorologia aumento da seguridade e a proteína do líquor né lembrando que o VDRL é a prova recomendada para o exame do líquor embora ele tenha uma baixa sensibilidade tá mas também ele tenha uma alta especificidade e aqui eu não sei se todos conseguem ver né acho que ficou um pouco pequeno mas eu tenho a a interpretação né a possível interpretação do que seja lembrando que eu preciso da otimização do teste treponêmico juntamente com o não treponêmico né ou vice-versa quando eu começo com o treponêmico eu tenho que ter o não treponêmico então como sozinho ele não me dá uma boa visibilidade em termos diagnóstico laboratorial tá eu preciso da associação dos dois pés então treponêmico o não treponêmico reagente com o treponêmico reagente o que que pode significar a gente fala assim o que pode significar porque eu costumo falar que se fizer um pouco de sopa de letras né porque alguém fala assim mas é isso mas pode ser isso então pode ser tanta coisa né em termos de sífilis em termos de manifestações clínicas né então olha pode ser uma sífilis ativa pode ser uma sífilis latente ou sífilis tratada aí o que que a gente tem o que que precisa ser feito analisar o histórico do indivíduo por meio de dados clínicos e epidemiológicos no caso do treponema reagente geralmente títulos baixos né porque daí a gente fala ah é reagente opa depende do título né então quando a gente fala títulos baixos o que são títulos baixos de repente até 1 para 4 né pode significar títulos baixos com treponema com não reagente pode ser uma reação cruzada né e esse resultado com falso positivo investigaram na verdade sim sempre investigar doenças autoimunes tá crônicas doenças infecciosas certo não treponema com não reagente treponema com reagente pode ser uma sífilis primária ou latente previamente tratada ou não tratada o médico deve examinar o indivíduo né em busca de mesões primárias e também verificar a história clínica e epidemiológica do paciente não treponema com reagente treponema com também não reagente bom o indivíduo não tem sífilis né uma infecção também é muito recente por isso os anticorpos ainda não foram detectados né e os testes devem ser repetidos ao redor de 20 a 30 dias caso seja de feita clínica bom eu coloquei aqui um cuidado né porque costuma-se preconizar que reagente títulos baixos com treponema com reagente é uma cicatriz sorológica é uma cicatriz sorológica né já teve na vida já foi tratado então a gente deixa quieto muito cuidado com isso né porque só pode ser cicatriz sorológica se for comprovadamente sífilis e se o tratamento foi comprovadamente adequado tá senão eu tenho que tomar um pouquinho atrás da orelha por quê? porque títulos baixos vocês viram do que eu estou te recomendando que pode ser encontrado na sífilis primária né e também na sífilis latente né a hora que ela está muito adormecida então precisa ter muito cuidado e outra coisa né é o diagnóstico da sífilis né eles devem ser sempre interpretados com a associação da história clínica e os dados epidemiológicos dos indivíduos então o que que às vezes muitas vezes o responsável técnico recebe uma ligação né de outro profissional de saúde com o resultado perguntando é o que que eu faço é positivo ou não eu trato né então lembrar que a gente tem uma fotografia do sonho daquele paciente colhido no dia 8 do 8 de 2018 né é essa fotografia que eu tenho muitas vezes eu recebo uma solicitação que não tem a clínica não tem a suspeita a suspeita clínica do paciente se é uma gestante se não é uma gestante né então nós como responsáveis técnicos de laboratório quem atua nessa área dos farmacêuticos né ou demais profissionais devem sempre plantizar que o médico coloque na solicitação a suspeita clínica desse paciente isso é muito importante né então sempre lembrar isso né que a gente é psíquica associação mas por que né porque não existe teste 100% sensível e 100% positivo tá então se existisse a gente não necessaria dar retaguarda né de um profissional de saúde na frente o teste laboratorial resolveria todos os nossos problemas certo agora até 2007 nós o diagnóstico da sífilis era chegar a uma solicitação sobre o objetivo da sífilis cada um fazendo o que queria né então hoje hoje né 2007 juntamente um programa estadual do DST nós elaboramos um programa né estadual em 2011 um programa federal e aí hoje a gente tem uma portaria de 2016 né que é a portaria 2012 que ela aprova o manual técnico para o diagnóstico da sífilis e aonde tem o fluxograma né preconizado para recomendado para o aluno diagnóstico da sífilis então hoje dentro desse manual nós temos três fluxogramas para atender todo mundo né o primeiro fluxograma ele é indicado para serviços que dispõe de infraestrutura laboratorial com a capacidade rápida de liberação é onde tem um teste inicial não treponêmico e quando ele for reagente é realizado um teste treponêmico então posso realizar um TBR fazer depois um TBR e fazer depois um STBS um TTH certo no fluxograma 2 ele é a gente chama de fluxograma reverso né que é baseado num teste imunológico realmente automatizado onde o primeiro teste de escolha é um teste treponêmico como eu falei para vocês uma química uma adolescência uma ELISA automatizado né que eu gosto de fazer grande quantidade de amostras né como na gente calenda BBR e 5 mil amostras né ninguém merece e aí mediante a positividade do teste treponêmico é realizado o não treponêmico lembrando que eu preciso do não treponêmico que vai dar títulos onde vai ocorrer a monitoração o monitoramento e a evolução depois desses títulos após o tratamento e aí entra o teste rápido né então o teste rápido tá aí ele é realizado então quando ele for realizado pode ser fazer a coleta de um soro é para a realização do BBRM tá mas esse teste rápido eu posso fazer na unidade básica na maternidade tá então isso facilita muito né então não olha eu só não posso ir lá no laboratório tentar ir vamos lá a gente fazer o teste rápido tá a gente tem as campanhas né vocês sabem disso da discípulo hepatite do HIV que são realizados no teste rápido tá bom aqui os critérios de avaliação após o tratamento que é o seguimento que é o seguimento do paciente por meio dos testes não deponêmicos que devem ser realizados a cada três meses no primeiro ano no acompanhamento do paciente e a cada seis meses no segundo ano e a gente tá falando em termos de titulação né indicação de sucesso de tratamento é a diminuição da titulação em duas divisões em até três meses e de três divisões até seis meses após o tratamento ou seja o título era o tratamento até quase e cai para o 16 e quanto mais precoce for o tratamento mais rapidamente haverá o desaparecimento dos anticorpos circulantes então isso é importante e a possibilidade também de infecção né que é a elevação de títulos em duas divisões ou mais e também as variações do título em uma divisão né normalmente são são levadas em considerações aqui tem algumas considerações como eu já apontei que o resultado laboratorial ele indica o estado sonológico do indivíduo deve ser associado sempre à história clínica e epidemiológica e que também não existe nenhum teste 100% sensível e 100% específico e o importante que eu destaquei aqui né que o profissional de saúde né ele deve sempre explicitar na solicitação na requisição o diagnóstico de sífilis né quando há suspeita o diagnóstico de sífilis após teste de rápido reagente o que acontece o laboratório a unidade manda a moto pro laboratório e aí você vai seguir o fluxograma aí depois eu falo mas eu queria que vocês tivessem pra mim beber e o FA então mas ela não colocou que foi feito o teste rápido então eu preciso enfatizar e solicitar sempre que o profissional de saúde coloque isso na solicitação isso assim ajuda muito encaminha muito o diagnóstico tá monitoramento do tratamento né aqui que é importante sempre que é possível esse monitoramento ser realizado no mesmo laboratório com o mesmo reagente e com o mesmo profissional tá porque a deixa eu me dar uma pergunta tá porque o que que o que que preconiza muito existe uma diferença de titulações de reagentes então o título a mais é o título a mesmo ele não tem significativo né significativo sorológico tá mas é importante né de repente eu tô o profissional leão dos tragois aí tá fazendo uma tragoi com essa 64 ou peraí alguma coisa não tá certo né então o Adolfo Lutz a gente também como coordenadora de laboratórios a gente tem nós temos também o papel de supervisionar de coordenar de fazer de todos os laboratórios do estado nos temos de controle de qualidade né então isso é muito importante como que os resultados como que os exames estão sendo realizados no estado de São Paulo né então é preciso ser realizado com muita qualidade com controle interno é com comparações de resultados então isso é muito importante tá é importante o papel nosso dentro do laboratório juntamente com o Jardim Márcio Brasil Bom, era isso que eu queria falar né muito obrigada agora sim bom e convidamos novamente né o doutor Valdir para ministrar a palestra tratamento seguimento e prevenção das parcerias sexuais já vou falar um pouco do tratamento seguimento da prevenção uma parte já foi pincelada o tratamento é bem específico da sífilis eu vou falar hoje do esquema de tratamento para homens e não mulheres não distantes o que a gente vai ter em termos de tratamento a DPD mais boa por fato se eu tiver na fase primária secundária ou a latente precoce por menos de 2 anos eu devo usar benifilina benitatina 2.412.000 1.200 em cada grupo se o paciente comprovadamente alérgico a penicilina eu posso usar a DOCS para disciplina 100mg de 12 em 12 horas durante 15 dias então quando é que eu vou prescrever penicilina benitatina 2.412.000 somente se eu tiver vendo essas lesões do cancro duro da fase primária ou as lesões do secundarismo da fase secundária secundária ou se eu tiver certeza que essa ausência de sinais que estão nessa latência tem menos de 2 anos como a maioria das pessoas acaba não a gente não consegue garantir ou identificar que essa lesão tem menos de 2 anos mas como é que eu consigo fazer isso é um paciente meu acostumado ele veio o ano passado eu testei não tinha cif eu sei se eu não testei tem cif não tem lesão então eu sei que é uma latência e que tem menos de 2 anos porque eu testei ao menos de uma hora atrás e o mais fácil de se fazer o mais comum é em gestantes como a gente falou é preconizado dois testes no início da primeira consulta independente de semanal e no início dos terceiros trimestres se eu fiz o primeiro teste na primeira consulta negativo testei por volta de 28 semanas no início do exercício positivo eu sei que essa gestante tem cif não tem ela tem se realmente não é sintoma e que ela tem que tem menos de um ano que eu testei além de 6 meses atrás então aqui justifica eu usar 2 em 4 cento em prevenção de clínica 2 em 4 cento só se eu estiver vendo essas lesões bom e na hora a gente para a gente com mais de 2 anos ou no terceiro da cifre a exceção da meu cifre a gente vai usar o que? penicilina bem batida 7 milhão e 200 sendo com 2 em 4 cento por semana durante 3 semanas com 200 em cada glúte repete em 7 dias repete em cartazes se tiver alergia comprovada a penicilina a gente vai usar a docra disciplina no mesmo sistema de 12 em 12 horas só que durante 30 dias e se eu não sei se essa cifre tem menos de 2 anos ou mais de 2 anos a gente sempre tem que tratar pelo maior a gente tratar com latente tardia tá? como a gente faz o segmento post tratamento já foi falado com teste não preponêmico com VDRL ou LPL de 3 em 3 meses 3 em 3, 9 12 meses depois 2 vezes no ano segundo com os 8 e 24 meses como é que eu espero que seja a queda desses títulos eu espero que caiam 2 títulos em 3 meses então como a gente viu o VDR 1 para 2 1 para 4 1 para 8 1 para 16 e 1 para 16 e se 1 para 32 isso não é queda de títulos como a gente falou é só uma interpretação do técnico do laboratório e se ao longo do do tratamento aumentou 2 títulos ele era 1 para 64 eu tratei caiu lá para 1 para 8 e aí depois no próximo 3 meses você vê 1 para 128 isso é uma reivindicção então tem que se retratar tá e como é que a gente faz o sucesso desse tratamento estamos falando que é uma doença de transmissão sexual então eu tenho que tratar a parceria sexual ou as parcerias sexuais as mais possíveis que eu possa identificar para eu quebrar essa cadeia de transmissão aí a gente vai dizer que houve a cura não tem a chance de reinfecção a não ser que tenha uma nova reexposição bom como é que a gente faz então o tratamento aqui é só um resumo na fase recente primária, secundária ou latência com menos de 2 anos a gente vai usar o pz-tacil 2 em 4 centímetros então assim alternativo tóxico de 12 em 12 horas durante 5 minutos segmento semestral primeiro ano semestral segundo ano na latente tardia ou que eu não sei o tempo dessa latência ou o especialismo fora neurocípio a gente vai usar o pz-tacil 7 em 200 2 em 400 por semana durante 6 semanas durante 3 semanas desculpa a dox também de 12 em 12 por 30 dias e a gente tem que ponderar aqui para a gente não ter que ver o tratamento ah eu não gosto de injeção se você pensar que é uma injeção por semana 3 semanas e acabou nós vamos garantir que o nosso paciente vai usar toxiniclina de 12 em 12 horas o mês inteiro né não pode perder tomada não pode ingerir álcool então é mais seguro a penicilina benzatina tá e se for comprovadamente a deurocípio daí a gente sai da penicilina benzatina e vai pra penicilina cristalina de 18 a 24 bilhões endo renoze 3 ou 4 bilhões de cada 4 horas durante 14 dias então o risco da gente não tratar uma psíquia desprecoce e ela virar uma deurocípio um tratamento que eu posso fazer a cada uma vez por semana na minha imedade básica eu vou ter que internar o paciente durante 14 dias tá então a gente tem reações ao tratamento né que as pessoas acabam confundindo ah eu tenho eu sou alérgico eu tenho processo alérgico não a gente tem a reação de Jardim que é o que após a primeira dose da penicilina benzatina a pessoa pode perguntar o que e na observação das tesões isso acontece principalmente no ciclo da liga aqui que a gente falou que as rodelas que a tesões de palmo plantar depois que dá a penicilina em média de 12 a 24 horas aparece exacerbada pela prisão que aqui a gente pode ver porém ela pode ser acompanhada de febre mal-estar mialgia a grausia e quanto tempo dá isso ela primeiro não é uma alergia à penicilina é uma reação de antígeno anticorpo quer dizer é pela morte do streponema por conta da penicilina e não é uma alergia à penicilina que todo mundo pensa de novo a gente fala que a alergia à penicilina qual é a chance de um choque anafilático por penicilina é 1 por 100 mil aplicações então é muito baixo a penicilina tinha muita reação anafilática não passada pela impureza da penicilina hoje em dia a gente tem conhecimento muito mais pura e quando a gente vê 1 para 100 mil aplicações é baixo qual é a reação do choque anafilático o tipo de biônica a gente faz feito água 28% 20 vezes maior e todo mundo dá de biônica por vacina acho que 19 ou 21 todo mundo vacina essas reações a reação de Jardim que está regreve espontaneamente até 24 horas e qual é o tratamento o tratamento é antiférmico porque a pele é escalatinho e como a gente falou ela é mais comum do que na fase secundária porque a gente tem o maior nível volume de antibióticos da cítulos da VDRL na fase secundária os cítulos são mais altos então essa reação antígena de corpo é que causa essa reação de Jardim que é só sintomática não é uma reação alérgica como é que a gente maneja as parcerias sexuais porque a gente tem quebrar essa cadeia de transmissão então eu tenho que trazer o parceiro eu posso trazê-lo pelo caso índice pela pessoa que está comigo com o cítulos ou pelo serviço isso é discutido com o nosso paciente do caso índice o que eu tenho que garantir para esse nosso paciente com credencialidade não poder ter coerção para que ele traga as suas parceiras sexuais não ter discriminação isso é do serviço não ter discriminação em relação a isso e garantir a legalidade da ação inclusive se a gente tiver que o serviço contasse as parceiras sexuais nós podemos contatá-lo sem dizer quem é o caso de mim tem aqui uma pessoa que veio que teve relação com você e teve cítulos e acha que você deveria se testar isso é comum a gente pode mandar feedback pelo caso índice aerograma carta telefone se tiver o celular hoje em dia podemos também whatsapp e etc quando é que a gente vai trazer essas parceiras qual é o tempo que eu tenho que fazer as parceiras a gente já pincelou isso antes que é o que na sífilis primária se ela demora de 10 a 90 vezes para aparecer eu tenho que fazer as parceiras sexuais dos últimos 3 meses e se é na sífilis secundária eu tenho que fazer todos os parceiros sexuais dos últimos 6 meses e na latência os últimos parceiros sexuais do último ano então eu tenho que fazer esforço e lembrar quais foram as últimas parceiras sexuais se você ver a depender da frequência que tem relação pode ser 1, 2 50 120 e aí você surgiu um ano ou nesse batidão a gente tem que ser o que está agora isso é o que o ministério que não é muito diferente do guideline canadense que coloca que todos os contatos sexuais dentro dos seguintes prazos vão ser localizados tratados se a zoologia é reativa do caso índice na sífilis primária igual a 3 meses na secundária 6 meses na latência precoce 1 ano e na latência tardia que é aquela que a gente não tem clínica então se não tem clínica não tem transmissão horizontal só vertical então vai avaliar o cônjuge ou a parceria clínica se tiver e as outras parcerias ao outro lado e aí sim a decisão de testar esses contatos depende da duração estimada da infecção então quanto mais tarde foi a infecção a gente pode optar por testar mas quando você tem uma relação de longo prazo a carta é mais fácil a parceria então a gente testa de trás e era isso que tinha para falar para vocês obrigado e depois a gente vai para a discussão muito bom agora com a última apresentação última palestra convidamos a doutora Cristina Lancanler Martins para ministrar a palestra penicilina de exatina reconstituição e aplicação a doutora Cristina é enfermeira e coordenadora de enfermagem do centro de referência e treinamento em 10 reais do estado de São Paulo gente boa noite boa noite agradecer ao conselho de farmácia agradecer a doutora Carmo pela confiança pelo convite é sempre bom e doutor Valdir se inscreveu e agora a gente precisa com a parte dolorosa ninguém gosta tem a precisão para a gente chegar lá com a receita na realidade é um desafio fazer desafio aplicar desafio é um desafio vamos lá ninguém vai sair daqui expert para fazer desafio em todo mundo mas é só uma introdução uma pontinha na realidade a prática leva à tensão até hoje a gente faz e encontra desafios para melhorar a forma de aplicar a forma de trazer menos dor para o usuário na hora de receber as medicações vamos lá desafio foi o primeiro primeiro antibiótico usado na medicina eu vou botar só uma pincelada histórica ele faz parte do grupo dos beta-lactâmicos tem um custo baixíssimo tem uma alta eficácia no tratamento na prevenção de doenças infecciosas e suas complicações é a droga de primeira escolha para tratar infecções por estreptococcus piogênico piogococcus para prophylaxia primária e secundária da pele biomática para glomerulonefrite pós-estreptocococca e para sífilis em todo e qualquer estágio na realidade a peticilina de endotina é a nossa bandeira principalmente para a gente tentar reduzir e atingir menores índices de transição vertical que é a única droga capaz de tratar a mãe e o bebê ela é a única droga que transpassa a barreira trans-prospectária então para a gente é um desafio convencer e forçar as pessoas e forçar não na medida do possível tratar as pessoas com a peticilina de endotina seu histórico ela foi descoberta lá em 1928 pelo FLEM ela foi isolada concentrada e purificada em laboratório por Ernest Schein Robert Walter Bore e Norman Roy em 1940 foi comprovada sua qualidade como antibiótico em ratos em 1941 ratos infectados e a partir de 1941 ela foi usada e demonstrada em seres humanos principalmente no cenário da segunda guerra mundial então quando surgiu as primeiras evidências que era um antibiótico capaz de tratar a infecção em 1945 o prêmio Nobel foi dado o prêmio Nobel de fisiologia e medicina para FLEM porém e Schein mas vamos lá qual é o mecanismo de ação da fisiologia ela vai fazer uma interferência na síntese da parede celular bacteriana através da ligação com as enzimas de transectidade ou seja ela não vai deixar a parede da bactéria se fortalecer vai quebrar a parede da bactéria e aí começa a destruir o treponema as apresentações farmacológicas pode ser frasco de 600 mil e frasco de 1 milhão e 200 que é mais conhecido né via de administração da semifilina desnativa ela é intramuscular profunda ou seja a gente deposita a medicação profundamente no tecido muscular o qual é muito vascularizado e vai absorver rapidamente a medicação a via de administração intramuscular fornece uma ação sistêmica rápida e a absorção de doses relativamente grande até 5 ml no músculo vamos lá ao preparo da medicação primeiro lugar higienização das mãos retirar o arco retárico do frasco né limpar fazer a ascepsia tanto da borracha do frasco quanto do gargalo do diluente ai Cristina mas e se não veio o diluente com que eu vou fazer a homogeneização água destilada em pé tá vou aspirar o diluente da ampola e introduzir o frasco o líquido no frasco ampola retirar a cingra sem contaminar a rúdia vou realizar a rotação do frasco entre as mãos eles falam pra o pessoal homogeneizar vigorosamente mas também sem provocar espuma que pode dificultar a ameaçar a dor na hora de injetar o líquido colocar o arco de seringa tá volume é na mesma quantidade do volume que eu vou aspirar eu vou erguer o frasco na na posição vertical com a borracha voltada pra baixo logo após eu vou introduzir a agulha a agulha lógico vai estar conectada com uma seringa vou injetar o ar e vou aspirar a dose necessária realizar a troca da agulha isso é muito importante geralmente o calibre da agulha que a gente mais utiliza é a 30 por 8 a 30 por 7 ela tem um calibre menor o risco de entopimento é maior após ter escolhido o local da aplicação eu vou conferir junto com o usuário a sua identificação vamos colocar aí a questão da segurança do paciente e a identificação correta do usuário e a gente orienta né com relação ao local eleito pra gente fazer a administração da medicação vou posicionar o usuário de forma adequada nem sempre a gente consegue um local um divã uma cama uma mata uma poltrona que seja então é um desafio você tem que ele sabe que vai receber uma medicação que vai doer e você tem que falar relaxa quem consegue é difícil tá causar luva de procedimento fazer a texia do local com alta 60% a gente vai introduzir a agulha com o bisel lateralizado geralmente em ângulo de 90 graus tá em relação ao músculo introduziu a agulha aspira um pouquinho pra ver se não pegou nenhum vaso se pegou o vaso infelizmente o material tá contaminado a gente despreza e prepara uma nova medicação diretor o medicamento em velocidade constante e lenta mas então lenta porque senão não toca a ruga não tem todo um jeito retira a agulha seringa em movimento rápido não faz montagem faz uma compressão local sem o suficiente tá deixar o usuário confortável na medida do possível e orientar o usuário pra aguardar cerca de 20 a 30 minutos que a gente vai observar tá é de praxe justamente pra gente avaliar tem a questão do reflexo vaso vagal referente a dor aí aquele homem daquele tamanho te dispensa na sua frente então não é reação ao LED é reação vaso vagal né não tem você vai ver que não vai estar relacionado nenhuma atividade de edema de glória de extensão enfim pra caracterizar uma reação anafilática retira a uva e higieniza essa é a parte que teoricamente a gente leva com mais tranquilidade mas um dos assuntos que é muito questionado é qual é o melhor músculo pra gente escolher pra fazer treinamento ativo vamos lá gente é o nosso desafio tem a região eu vou eu vou por ordem de melhor indicação com relação a segurança tá então o ranking primeiro lá primeiro ranking de indicação é a região dentro da glútea ou roxete tá que é essa região aqui tá é a mais indicada é a mais segura mas é a menos usada é muito difícil você encontrar um profissional que tenha segurança de falar que faz o que fez que consegue até treinar outros colegas o músculo que a gente vai estar acessando é o músculo glúteo médio e mínimo ele consegue um volume de 4 a 5 ml já tem estudos que pode ser até mais tá e a agulha que a gente usa de tritobor bom como é que eu identifico tem a cristeilíaca ó cristeilíaca tá a agulha deve ser ligeiramente ensinada para a cristeilíaca a espirilíaca ânsero superior localizada a ponta do dedo indicador tá aqui é o local da função da aplicação e o grande tocante do fêmur então espalma a mão e encaixa eu vou seguir mais ou menos como um modelo geralmente que a gente vai identificar essa posição do paciente a gente faz o contrário se eu tô usando o lado direito do paciente eu vou com a minha mão esquina né ou seja eu vou vocês me dão licença porque a gente menos tá a gente pega essa região de Leine não sei se estava previsto isso no protocolo mas a gente vai quebrar para todos é mentira eu vou pegar alguém vamos lá vamos lá então é o seguinte vamos deixa eu ficar desse lado tira dá licença aqui tá então para filmar mais para frente isso tem que se voltar aí eu vou pegar a minha região hipotenar e vou colocar aqui que outro câncer certo vou ficar abaixadinho aqui para vocês eu vou minha região hipotenar aqui a cristalíaca dela está aqui ó certo então ó meu indicador só um pouquinho sim vamos lá meu indicador eu vou espalmar minha mão e eu vou escorregar com meu dedo médio fazendo um B aqui no meio é o local que eu vou fazer a injeção certo é fácil não é gente não é porque o pessoal não faz criado é difícil é o que acontece você precisa minha assistente de volta você precisa também transmitir segurança a todos os lados né você vai falar assim não você vai dar uma injeção no meu osso não tem aqui é todo o músculo mas o osso mais próximo que a gente tem aqui é a cristalíaca tá e assim por que é mais seguro porque tem menos injeção e a chance menor de você encontrar um vasinho em grande vaso bom vamos lá coloca-se o dedo indicador na cristalíaca âncero superior com a palma da mão sobre a cabeça do fêmur que é o trocante aqui embaixo em seguida a gente vai deslizar o dedo médio e formar um dedo aplicar a injeção no centro do dedo cuidado para não ser o dedo tá acontece a região metroglútea é a área mais segura para a injeção na região glútea tá sendo mais recomendado no local de escolha para a injeção intramusculares uma vez que previne a função acidental de nervos e vasos sanguíneos quais são as características região profunda e longe da maioria dos mesmos e vasos sanguíneos região facilmente identificada porque está próxima de uma região óssea previnente e é o local ideal para a administração de medicações que tem um volume maior é então a medicação que é mais riscosa é irritante de bebês crianças e adultos tá a que a gente mais usa região dorso glútea no bumbum tá o músculo que a gente atenta é o músculo glúteo máximo a hashtag comporta um volume de 4 a 5 ml e a melhor agulha de utilizar é a 30 por 8 vamos lá como é que a gente faz aqui aqui fica mais fácil né a gente escolhe qual é a nada que a gente vai mas é que não dá para escolher que é onde está lá né qual que vai sofrer primeiro vamos lá então aqui ó tá o coprinho certo aqui ó essa prega aqui né que a gente intercute então a gente traça uma linha imaginária tá vendo faz uma linha vertical imaginária também e eu vou aplicar a medicação no quadrante superior externo tá não é nem de cá e nem de lá aqui no sol e nem aqui sim aqui orientar o paciente agora a gente fala mas na hora vocês vão dar risada depois eu vou te contar a gente vai orientar o paciente se a gente tem uma maca ou um divã coloca o paciente deitado tá em região ventral com os pés voltados para dentro tá e essa posição vai relaxar o músculo glúteo caso não seja possível coloca o paciente em posição lateral aí você põe a criatura encostando numa poltrona e fala relaxa dá pra relaxar a gente relaxa na hora que for põe a agulha trava contrai o músculo você não consegue injetar o líquido obstrói porque fica muito tempo aí a pessoa tem que se furar duas vezes três vezes só acontece com muita frequência então vamos lá a gente identifica o local desenhado no imaginário que se inicia na equipinha e a posterior superior indo em direção a outra obstante maior do fêmur e outra linha na posição horizontal seccionando o ponto médio da primeira linha quais são as contraindicações geralmente crianças menores de 5 anos o músculo do sul lateral não é tão bem desenvolvido tá e menores de 1 ano a recomendação é que crianças que tenham menos de 5 anos não recebam injeções nas regiões do sul glútea embora já existe algumas literaturas que colocam essa idade mais limita ou que de 3 a 5 anos para receber medicação na região glútea porque a maioria das vacinas a gente faz no rastro ou na região subcutânea pessoas com atrofia nos músculos da região tá idosos tá que tem placidez e atrofia senil adultos com grau acentuado de obesidade porque o risco da injeção ser feita na região subcutânea e não do tecido muscular e também pessoas com insuficientes e complicações vasculares a terceira posição vasculateral da puxa na perna tá o músculo que a gente acerta é o vasculateral da puxa ele comporta um volume de 3 a 4 milímetros e a agulha que a gente usa é a 30 por 1 como é que a gente faz esse acesso é a gente vai usar desde o trocã medir né pra fazer a medida desde o trocã até o joelho tá como é que você vai fazer a divisão dos terços 12 centímetros acima do joelho e de 9 a 12 centímetros abaixo do trocã então é essa região aqui ó aí eu vou olhar traçar uma linha no meio do músculo que a gente introduz também é muito dolorida essa eu já fiz em vídeo então é muito dolorida né mas é uma uma área que no comparação com com o glúteo dependendo da pessoa o volume muscular é muito maior quais são as características possui uma quantidade menor de nervos e vasos sanguíneos possibilita a absorção rápida do fármaco e geralmente é utilizado nos bebês principalmente no início para receber vacina a última a menos indicada e muitas vezes a mais polêmica é na região deltoide a gente usa o o médio do deltoide tá o volume máximo de 2 a 3 ml tá e a agulha sempre é a mesma como é que eu faço essa essa escolha eu vou posicionar tem o meu região no aprômio então ou seja de 3 a 4 dedos que vai dar né a minha essa região aqui aí eu vou imaginar um triângulo de ponta cabeça certo o meio quando eu vou para administrar a medicação eu faço a prega e faço a introdução da agulha para injetar o líquido certo vamos lá você vai medir de 3 a 5 centímetros aproximadamente 4 dedos que tem a mão pequena né abaixo do aprônio que é essa região aqui do ombro tá e aí assim no margem interior do deltóide a gente introduz a agulha no ângulo de 90 graus as recomendações no preparo da medicação então a gente vai evitar de conversar durante o preparo da medicação a gente vai preparar a medicação na presença do usuário deixa eu só contar para vocês por que eu coloquei isso a gente tem um ambulatório grande lá né e aí por uma questão de logística nós remanejamos o que faz entramos por lá para outro setor e aí o usuário veio questionar que ele não tinha recebido a medicação ou não vou auxiliar tinha de boa não medicou mas por que você acha que não recebeu a medicação porque aonde ele recebia anteriormente doía e agora onde ele estava recebendo não estava doendo mais então quando a gente fala do preparo da medicação na frente do usuário é para não trazer dúvida entendeu olha essa medicação você vai receber confere junto com ele e a gente faz um preparo adequado na frente do usuário para evitar problemas e durante a reconstituição e diluição dos medicamentos a gente vai sempre observar se há mudança de coloração e formação de precipitados ou cristais caso isso ocorra a gente para tudo e vai tentar entender o que está acontecendo muda o prazo para poder administrar a medicação o outro assunto que é muito polêmico que faz parte do nosso dia a dia do CFP é com relação aos usuários que fazem uso do silicone seja ele qual for silicone prótese bonitinha ou que é mais comum o silicone industrial ou seja o usuário injeta o silicone industrial nas diversas partes do corpo tá e vai modelando isso é mais comum na população de travesti transsexual e isso acaba na maioria das vezes com todas as possibilidades da gente conseguir tratar uma situação que eles são periclinas negativas tem um parecer no corrente de 2009 que fala justamente sobre isso mas ele está muito restrito porque ele fala exclusivamente do uso de prótese de silicone quando você tem a prótese a prótese é bem definida está alojada no local adequado você consegue identificar diferente da maior população que é com relação ao silicone industrial quando o paciente chega para a gente com a prescrição de penicilina negativa e você vai avaliar e fala amiga eu tenho silicone industrial então vamos ver o que sobrou porque muitas vezes gente não é vocês estão rindo mas eu já atendi o usuário que ele só não tinha de verdade ele só não tinha injetado silicone no deltoide foi a única coisa que sobrou e outra coisa quando a gente injeta eles injetam silicone industrial é industrial e não tem barreira escorre uma vez que você injeta no glúteo ele pode parar na perna no pé é a nossa realidade a gente tem muitos usuários com infecção com necrose pode ter a possibilidade de perder menos por acometimento de infecção de silicone industrial então independente do volume fica difícil a gente atender e tratar esse usuário por conta do silicone então não dá pra colocar todo mundo no pacote cada caso é um caso e aí a gente vai avaliando ou seja avaliar a localização do silicone quando é só prótese legal fica mais fácil a gente ainda consegue acessar o ventre o glúteo e a região da pôr a minha vástica lateral avaliar outras opções de músculos no caso para fazer o procedimento tem a possibilidade de indicar deutóide então é a mesma cara que eu faço quando os meninos me perguntam é muito complicado né chega usuário lá que o deutóide é o tamanho da minha coxa né ele tem silicone ele tá com sífilis ele precisa ser pra trás qual é o volume máximo mesmo que o deutóide aguenta? 3 com quantos ml a gente dilui? 4 né tem diluente que vem 4 ah mas tem aquela termicilina que já vem diluída qual é o volume? 4 e aí né fica muito difícil esse paciente em questão que tinha silicone no corpo inteiro tá é eu tratei eu tratei né eu assumi o risco ele precisava tratar é quando não tem opção é a gente encaminha pra pra doxociclina eles não fazem tratamento eles não são aderentes a doxociclina tá e além da não aderência a doxociclina não são aderentes a nenhuma forma de prevenção ou seja vai continuar transmitindo esse paciente em questão eu assumi o risco eu tratei ele no deutóide ele tinha um músculo no deutóide importante que comportou 4 ml mas eu fiquei todo dia eu ligava pra eles você tá bem? como é que tá o braço? tá dolorido? tá vermelho? não, não tá quente? tá eu assim então custo-benefício tá não dá pra falar é este o protocolo cumprante né é um assunto que tá no nosso dia a dia não tem referência bibliográfica pra nos respondar pra gente começar a fazer um trabalho de especificamente nessa população como é que a gente vai conseguir tratar mas é o nosso desafio diário né se não conseguir nenhuma opção nenhum músculo volta pra ter outras opções de tratamento tá gente muito obrigada desculpa pelo nervoso muito obrigado doutora Cristina foi muito ilustrativa e a gente viu aqui as múltiplas facetas né porque a gente está no conselho de farmácia mas as múltiplas facetas de uma farmacêutica né que também serve de modelo né bom então vamos pra vamos preparar a mesa então a gente agradece e a gente vai chamar uns quatro ministérios a doutora Carmen Silvia o doutor Valdir doutor Edirene e a doutora Cristina o pessoal vai agora só um minutinho pra gente vou desligar aqui acho que mais não lembrando tá que as perguntas podem ser feitas pelo e-mail se corre ou pelo WhatsApp telefone 011 99971 1470 99971 1470 doutora Luciana nossa diretora que atua na área de saúde pública nos acompanhou quer fazer uso da palavra fazer um comentário acho que ela não vai se vir aqui só pra doutora Luciana nossa diretora secretária secretora secretária e que atua na área de saúde pública vindo de estantes é um prazer me estar aqui atuo em secretaria de escola de saúde há mais de 22 anos e acho muito importante o que mais me chamou atenção nesse evento de hoje eu acho que é a prática colaborativa que a gente tem como objetivo tratar o nosso paciente tratar a saúde pública então mais ações assim que sejam que a gente possa proporcionar que a gente possa proporcionar porque eu entendo que a capacidade de cada profissional é um inquérito em nosso evento de hoje e quem ganha é a comunidade que é o paciente que é bem tratado então eu queria apenas agradecer que é muito nos ondas estar aqui falando da epidemiologia do tratamento da doença e colaborando no momento que a gente sabe que a sífilis tem aumentado assim como outras doenças epidemiológicas e muito não se preocupa nessa doença na sociedade então eu queria mesmo agradecer o criativo de todos vocês que apresentaram então nós somos muito obrigados sejam sempre bem vindos aqui na nossa casa só queria dizer que eu sou de Piracicaba sou da Unimed também então a Edilene que é formada lá fiquei muito orgulhosa muito obrigada gente pela presença muito bem e para cá você queria fazer algumas considerações iniciais eu vou levar um eu acho que assim para a gente eu acho que convite essa parceria que começou eu fui muito feliz você vai fazer naquela profissional de saúde da sífilis a gente vai eliminar os congênitos a gente vai eliminar os congênitos a gente vai nos propor para começar a conversar com o Conselho de Nacional de Formação sobre sífilis e o acompanho dos farmacêuticos combatendo o sífilis eu fiquei muito feliz porque a gente vem a gente tem buscado essas parcerias e a gente está conseguindo a gente já tem parceria com a Sociedade de Pespaulista de Pediatria a gente já tem parceria com a Sojésp a gente conseguiu se dá um congresso com a Sojésp no passado por favor meu Deus se dá um congresso com a Sojésp você encontra até o Stange lá com o Programa Estadual do STI foi o que mais distribuiu preservativos acabaram todos os nossos preservativos mas foi muito bom a gente teve uma mesa a gente participou e deixou um congresso de pediatria no ano retrasado a gente também teve uma mesa de sífilis e fazem dois anos para o Faculdade de Pediatria que ele incorporou com a gente o Tupo Verde nova foi o Tupo Verde com a Sociedade de Pediatria e aí teve café da manhã no Tupo Verde o ano passado o ano retrasado o ano passado foi a reuniça de pediatria que teve sete artigos de sífilis e esse ano eles juntaram com a Sojésp e ontem nós tínhamos uma reunião do pessoal da Sojésp com a Sociedade de Pediatria no nosso programa com o lançamento do terceiro ano do Tupo Verde no combate a sífilis congênita eu falei que acho que vai ser meio verde rosa porque é outubro é o mês rosa na Sojésp e é o mês verde na Sífilis então vai ser uma mistura e a gente está com um monte de programação então outubro e profissionais vão acompanhar municípios com alguns critérios sobre a produção da sífilis congênita vai ter premiações a setoria não atida vai ter uma função de cabareira também então assim ter o conceito de uma de farmácia também é muito bom e que muito nossa não é nossa muito feliz porque assim mais um conselho que está junto mais equidade de graça mais alguém que está junto e só o que a gente consegue a gente usar o nosso corpo juntos nós podemos mudar essa realidade então nós conseguimos desse jeito ok muito obrigado então vamos lá às vezes as perguntas estão direcionadas a uma pessoa às vezes não mas eu acho que ficam todos à vontade para então vamos lá a primeira com o evento da pauta de diesel e de 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 1.200.000 quando se faz o ajuste da dose pela 600.000 que é indicado para aplicar para aplicação haja visto o volume máximo de aplicação O que você recomenda fazer? 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 pode fazer o teste rápido, se eu acho que é impercebível, e não precisa ser feito a um teste positivo, qualquer unidade básica de saúde pode travar o paciente com símbolo. Então, se chegar a esse termo de que as farmácias tenham o teste rápido e a pessoa procure, é fundamental. Eu acho que o que tem aumentado tanto o número de casos símbolos? Está superiçando mais testes, aquele famoso quem procura acha, se eu não testo ninguém tem símbolo, quanto mais eu testo, mais eu vou achar pacientes com símbolo. Então, para nós da saúde pública, qualquer porta que esteja aberta para fazer o diagnóstico com capacidade, com competência para isso, para nós é fundamental. A única coisa de ter que verificar ou ver como é uma discussão que a gente tem que fazer, foi muito boa essa pergunta, a gente tem que pôr isso como uma proposta para discussão. porque quando você chega na farmácia que vai fazer um teste, alguém vai fazer, tem que ter um álbum, alguma coisa para ele levar um resultado. Então, você vai falar, olha, está positivo, você precisa então laudar, e aí essa parte de laudar é que a gente precisa ver como fazer, porque o Ministério da Saúde, ele permitiu que quem pode laudar os testes rápidos, é o primeiro, quem mais, tem mais alguém? O mundo habilitado. Eu acho que o único que não permitiu o conselho foi o assistente social, não permitiu. Então, é só isso, esses conselhos permitem que eles façam, então, tem que ver como a gente colocar isso e fazer um laudo, porque ele tem que laudar para que ele possa até levar para o médico e tal, porque a resolução de si é permitido que o enfermeiro fizesse o diagnóstico e aplicasse, né, não outro profissional nesse momento, mas um diagnóstico feito por um profissional que está na farmácia, um farmacêutico, laudado, é ótimo, você se imagina fazer um diagnóstico de si. Então, mesmo que na hora ele não está pequeno, mas ele pode encaminhar para o médico fazer uma prescrição, ele pode adiantar, pode avisar o paciente. Então, eu acho que isso é muito legal, é uma questão para os conselhos incentivar como é que a gente pode pôr isso na prática. Eu acho importante mesmo essa participação da classe farmacêutica, né, de ter essa oportunidade, né, de, aí tem a questão do alvo mesmo, né, responsabilidade técnica, não é só no laboratório, né, na farmácia também, mas não é só o diagnóstico. Acho que é importante. E a capacitação, né, do teste rápido, porque tem uma, tem uma capacitação, quem está na rede pública sabe, né, quem já foi capacitação sabe, quem é multiplicador sabe, então tem que ter certeza que a gente não é capacitação. É, inclusive nós temos via do Ministério também um ensaio de proficiência para testes rápidos, né, então o Ministério é que fornece isso, como estão sendo realizados os testes rápidos, né, pelos profissionais de saúde, né, isso é para avaliar e maior confiabilidade também do teste rápido. A gente vai falando, vai levando a dor. Então, existe uma, é tudo velho, desculpa, desculpa, desculpa. Existe no Ministério uma plataforma de uma telelab, né, e o telelab é, é, vocês entram e aí te diz o passo a passo, te dá até a, não sei se certificação, mas te dá como fazer. Então, acho que aí, pode ser que o conselho, o contato, é, estuda, passa a forma, o telelab é gratuito para viabilizar isso. A mesma coisa, o laudo, que o Ministério coloca também, é só o conselho falar. O conselho vai usar esse laudo, não tem um laudo, não tem um laudo assim. Foi resultado teste rápidos, teste deu positivo. E aí, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem. É isso. Bom, bom, em casos de pacientes, eu não entendi, não sei se sabe a hepatite C ou de todas as hepatites, né, mas enfim, Em caso de pacientes com hepatite C ou todas as hepatites, com sífilis adquirida, que é simultaneamente, trata-se primeiro a sífilis ou a hepatite C ou faz o tratamento simultâneo nas duas doenças? Há casos notificados de pacientes com hepatite C e sífilis, visto que se fala muito em sífilis e HIV, para o doutor Valdir? As duas infecções devem ser tratadas, o tratamento distinto, a da sífilis, com três semanas só, se for primária, é uma dose que a gente não saiba, são três semanas e acabou o tratamento. Então, não se pega a uma pela outra, a ambas estão na identificação muito sólida. E, em vez de falar muito de sífilis e HIV, mas, na verdade, se fala de DST e DST, eu imagino que a gente tem uma relação sexual desprotegida, e a gente já teve isso, eu posso pegar uma sífilis e uma nonorréia, eu posso pegar uma hepatite D com uma clamídia, se eu posso pegar uma cicomoníase com um F, quer dizer, e tudo isso com HIV junto, quer dizer, estou vulnerável, sujeito a qualquer, seja ela viral ou bacteriana. Também, aqui para o doutor Valdir, mais aberto a todos, gostaria que explicasse o motivo de ser usado penínsilina cristalina para tratar neurocipes e não a benzatina. E, na realidade, a penicina benzatina não atravessa a barreira sebacefálica que é para atingir o tratamento da neurocipes. E isso, sim, se consegue com a penicina cristalina. Infelizmente, são 14 dias internados, mas é a única forma. Então, essa é a grande questão da gente brigar por um diagnóstico, brigar, no bom sentido, para um diagnóstico pregoce e tratamento oportuno, para você não deixar chegar a uma neurocipes. Bom, a doutora Destina aqui, mas, quando sua benzetacil de 600 mil e o paciente é jovem, com baixo peso, podemos aplicar uma a cada dia para acionar a dose? Geralmente, não. O que acontece? Eu estou entendendo que ela quer saber que ela tem a penicina de 600, certo? E aí tem que ter quatro curadas. Eu não acredito, porque precisa atingir um nível cérebro, né? Para fazer, realmente, iniciar a penicina de injeção e fazer efeito sobre o tratamento. Na realidade, assim, quando eu falei de levar quatro eficazes, estou pensando na pior pressuposta de nunca mais mexer com a penicina de um milhão dos dentes. Existe essa possibilidade de quatro curadas, não tem jeito. Baixo peso? Não acredito que seja tão baixo peso que a gente não consiga explorar as outras musculaturas. Então, não indico uma curada a cada dia. Tem que ter tratamento de choque. Uma vez só. Não adianta que não vai atingir o nível cérebro ideal para fazer o tratamento alivado. Bom, não sei se a pergunta é se está havendo alguma barreira para a disponibilização de penicina para o serviço privado. A penicina que o Ministério compra é para o serviço público. A gente não fornece... Bom, a gente, porque a gente é a própria cadeia, então, o Federal Municipal Estabuó, a gente não fornece o serviço privado. Aconteceu uma situação, quando a gente teve desabastecimento da penicina, em 2015, que o Rondi entrou, no final de 2015, a parte de 2016, que depois da pensatina veio na sequência a cristalina. E aí, a gente poupou algumas que nós tínhamos, na verdade, a gente, lá do programa Estabuó, podia emprestar os braços de penicina, sem devolução, né? A gente pegou em lá para poder dar para os bebês mesmo, né? Então, foi uma situação muito desgastante, a gente ficou controlando as pessoas que tinham que ligar, a gente começou a fazer uma seleção, bebê de muito baixo peso, bebê com o CES, bebê com o Neurocípro, bebê com o CES, com vários critérios para poder dar. E, nesta ocasião, a gente deu para algum serviço privado, porque a gente está vendo paciente, não exposta aonde, então, a gente deu porque você tinha e não tinha, para ninguém, e a gente precisa obrar. Não acontece isso nesse momento, hoje você consegue comprar penicina de cristalina, é um laboratório que faz, mas você tem penicina de cristalina disponível para compra, e o Ministério é que fez uma compra grande, e ele está distribuído para o Brasil inteiro, para o serviço público. Não será disponibilizado para o serviço privado. O serviço privado, ele pode comprar, pode importar mais fácil, inclusive, o mesmo que você aposta de cimento tem de modificar o privado, que é o processo de pôr, ele pode importar, importou. Então, assim, existem mais possibilidades de serviço privado que nós, o público, não conseguiríamos. Importação, essas coisas, essas coisas que nós, o serviço público, não vai importar o valor, não, não vai importar nada, porque é impossível, essas coisas são muito difíceis. Então, isso não vai ter, isso não vai acontecer para nesse momento, que o Ministério for vencer para o serviço privado. Temos uma pergunta aqui por e-mail, acho que de cunha até na rede social, e ela pergunta assim, há alguns anos atrás, atendi um paciente que se recusou a avisar o parceiro sobre a positividade do seu teste. Como proceder nesse caso? Bom, é complicado. Estou falando de esquina, não devem ver. É uma diferença. Na verdade, a gente explota as possibilidades de negociação, não, para o índio, traz, 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 traz. Agora, se o paciente não quiser, como é que você olha? É um parceria eventual, como é que precisa apoiar, o trânsito está mais líquido. E aí, você não tem como voltar a falar. Então, na verdade, se tem a colocação, que eu tenho no nosso edifício, a predisposição de trazer. Grande questão, as pessoas ficam, e é muito fácil para a gente explicar, digamos, eu tenho sífilis, descobri com o teste, ficar um para dois, ou um para quatro. aí, meu parceiro ou minha parceira vem e não tem sífilis. E a gente sabe que não teve uma polaridade de sífilis. Porque, para mim, a sífilis pode ser uns 10 anos atrás, exaltada ou não, não importa. Ela caiu, e eu estou na latência há 10 anos, na latência, a gente sabe que não há transição horizontal, estou em um relacionamento agora há três ou cinco anos, e não vou passar a frente para minha parceira nem para minha parceira. Então, é totalmente esse que cabe. Agora, nós temos que falar isso para você. E é muito comum as pessoas dizer, ah, eu sei que eu tenho sífilis, mas eu estou agora com esse meu namorado, esse meu marido, ele não sabe, vai aparecer, vai pensar que eu saí, que eu não sei o que. Então, a grande questão é, o nosso passo é, a gente não fez direito. A gente está aqui para julgar ninguém. Esse juiz, já viu o mal, não é para julgar. E nós, se não podemos ajudar, pelo menos, não vamos atrapalhar. Então, é esclarecer o paciente tudo o que a gente pode falar. Se ele não quiser trazer o parceiro, a gente tem outras coisas de erro. Você pode dar o celular e a gente entra em contato e manda uma mensagem, ou aerograma, ou um e-mail, alguma coisa. E com a colocação de que a gente não vai revelar quem é o caso mínimo. Então, alguém veio aqui e falou que um dos seus parceiros foi você e para você se pensar ou não. Então, acho que é uma das possibilidades que o serviço pode dar para se quebrar na cadeia de opção. É claro, se o paciente não quiser, ele não vai dar, acabou. fazer que não tem parceiro, o parceiro fugiu, foi embora para o Paraguai, e a gente tem que tomar tudo. 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 de considerar o processo de latência, recente ou tardio. Então, a latência é no ano, o OMS 2005. Por quê? Porque nesse período, nessa época, o período de consideração de ser presente era com menos de um ano, ou até um ano. E, tardia com mais de um ano. E a latência recente seria até um ano, e a tardia com mais de um ano. E agora ele mudou, porque o OMS mudou. Mudou e o OMS. A gente sabe que você vê que ainda mantém e outros consensos internacionais não tem um ano. O OMS colocou dois anos e o Brasil há 14, os dois anos. Então, vamos dizer agora, se há latências recentes, são 24 meses de parceiro para buscar, não é? Não, 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 não. Vamos pensar. Na realidade, essa, a classificação, a classificação que o CDC usa, que o Guidewire que ela vem se usa, que o Guidewire europeu usa, é um ano. A OMS, ela não pacifica, ela definiu que ela tem que serado dois anos. Se definiu para ela. O Brasil segue. O que a gente tem, de sabidamente, de diferente, sabido, por que essa latência é um ou dois anos? Porque eu sei que no primeiro ano, como eu falei, 25% dos pacientes em latência voltam a apresentar clínica do secundarismo. então tem clínica, volta a ser transborda. Então, por isso que se traz os parceiros de um ano, porque eu posso estar na latência de tido, voltado menos, em adesão de secundaria, mas é 25%. Então, acho que isso é um precioso, mas a gente vai continuar um ano mesmo, vai continuar. não a latente, vai continuar o tempo para se trazer as parcerias sexuais. E, e a passo, para e passo dos nossos pacientes. Acho que mais importante também é conhecer o nosso paciente para saber se ele tem vulnerabilidade para uma rede. reivindicção. Isso acho que é a coisa mais importante. Deixar claro que não tem da imunidade, tem cura, mas eu vou pegar a fotossífis e eu me propuser. Eu vou pegar o anjo do Valdir, porque eu acho que trouxe uma coisa que a gente pode ter nesse gancho de chamar de reivindicção, porque isso é muito importante. Quando a gente me mostrou o que é cicatriz, cicatriz, a última cicatriz, a memória imunológica, essa cicatriz, em que você vai ter, você teve uma sífilis, você tratou essa sífilis adequadamente, como ele dizia, ele colocou e com a promoção do tratamento, você teve queda de estipulação, e você, às vezes, pode ficar com o título de 1 para 2 no VDR e o teste eponêmico reagente por muitos anos. Isso pode ser um acabamento imunológico, mas você tem que ter o mal cuidado de quando você tem essa situação, se for uma grave, então cuidado dobrado, né? Se ela não teve reinfecção, porque a gente ela tratou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela reduziu o título, ela ficou com a memória imunológica após o tratamento, ela tratou do jeitinho, mas ela reinfectou, e às vezes ela ainda está contido de 1 para 2 e 1 para 4 e ainda vai começar a subir, então é um cuidado que a gente tem que ter e não achar que é muito demora imunológica, então isso é muito importante a gente pensar que assim, para grátis, a gente tem que pensar para mais do que para menos, nós vamos tomar um certo cuidado por causa do bebê que está envolvido nessa história, então só queria aproveitar e aí ela tinha aproveitado, né? Você vai ficar discutindo aqui, eu queria falar um negócio em relação a isso, cuidado, em relação a isso, cuidado que a gente tem que ter e a gente mostrou na apresentação dela, que é o grande problema do GG e GM, que a gente tem vários profissionais do Estado inteiro, mas ela tem um VDR 1 para 32 e um STABS positivo e GG, mas GG negativo, e aí? Eu não quero saber se eu tenho um seralim para ter GG positivo, você tem uma síndrome de 1 para 32 que não está aguda, por isso que o GG é negativo, mas ela não foi tratada, então, o GG para a gente, para fazer diagnóstico síndrome, você tem que pedir na presença de lesão, se não tiver lesão nenhuma não há ganho de IGN que ele vai vir negativo, ah, então eu não tenho que tratar, não, tem que tratar, tem história, não tem história de síndrome, tem um 1 para qualquer coisa, 1 para 2, com trebonêmico positivo, tem que ser tratado, não tem história de tratamento, né? Então, o IGN é importante quando tem lesão para saber se ela é uma doença aguda, mas numa latência o IGN vai ser negativo se essa pessoa não foi da mala tem que ser tratada, né? Só lembrar isso, que a importância do IGN tem inassífiles e tem medicação muito intensiva. Eu vou até pedir um momentinho mais aqui, porque era outra coisa que eu tinha colocado aqui de provocação para a Edilene, né? Eu queria que ela comentasse, já que o audio deu, o tiro de cartilho que começou, né? Eu vou pedir para a Edilene falar um pouquinho da FCA, BS, G, 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 porque a rede adora pedir FCA, S, G, 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 e aí, assim, a gente sabe que isso não tem problema, então, ela faz problemas com a decisão. Eu acho que eu nem falei agora, eu queria falar com as outras lágrimas, mas tudo bem, né? Existe uma preocupação muito grande do ambiente com a questão de IGN, Porque o que acontece? Quando é utilizado um conjugado de IGN, ele não é específico, tá? Ele é de uma cadeia ampla, então, ele não é específico para aquele agravo. Então, o que a gente costuma falar? As imunobiobuninas, por exemplo, a IGG, ela é um gímero. E a IGN, ela tem câmero, ela tem cinco bracinhos, né? E existe uma competição muito grande na fase de doença da IGG e IGN, embora no início da infecção eu tenho uma rodidade de IGN, pensa bem no dia a dia nesse metrô maravilhoso que a gente tem em São Paulo, cheio de gente, né? Então, tem várias pessoas querendo entrar no metrô. Tem uma que não tem nada na mão e tem umas cinco malas querendo entrar. Quem que vocês acham que vai entrar primeiro? A pessoa que não tem nada. Então, a imunobiobunina e IGG, ela se liga mais com a sua mídia do que a IGN, né? Então, nessa questão da produção, então, falar que um teste de IGN é sabidamente, né, uma efetão recente, é um erro. a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa, os laboratórios que utilizam IGN, é preciso você absorver as IGGs, né? Pra gente jurar de pé junto que aquilo que está sendo ligado não é uma uma IGG, não é de M, né? Então, precisa da utilização de um sator reumatóide. Então, precisa ver muito bem como esses exames IGN estão sendo realizados, né? Então, existe essa preocupação. depois a gente vai falar aí mesmo nas aulas mais pra frente da questão de IGN, né? Dos próximos capítulos, tá? Mas, eu não comentei isso porque é mais pra frente, mas foi bom essa provocação. É só, assim, uma curiosidade do que vai ter nos próximos capítulos, tá bom? Nos próximos capítulos, teremos a Cristina de novo. Eu acho que é só o que vai falar. A gente vai falar. Por que não se aplica a penicilina benzatina em dose única de 2 milhões e 400 mil de uma só vez? Por conta do volume. Se eu vou fazer o preparo, se eu vou fazer a reconstrução de 1 milhão e 500, eu vou usar 4 ml. Vou usar 4 ml. E colocar de novo mais 4 ou 8. Então, eu não tenho músculo que composta o OTPL de uma vez. Então, o que é que isso é um dos picados? Um grande. E aí, o que é que vai fazer? A gente vai... A gente vai... Eu vou montar. Eu sou... Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai ter que ir ao microfone. A gente vai ter que ir ao microfone. A gente vai ter que ir ao microfone. A gente vai ter que ir ao microfone. Também, a perifina social virou a não pô. Porque a diferença é só pô. Vamos chutar uma quantidade. Se é um dos cínticos, se vai ser um grama, uma grama, o outro, o outro, uma grama. Escolha outras vezes, o outro é polido ou cair, não é por cinto, mas é a apresentação. E na verdade, não existe aqui no Brasil que valor... E essa apresentação existe, porque tem uma lei aqui no Brasil que não tinha para mim. Não, não, eu não conheço ele, né? Não. Porque a gente não tem um processo fabricantes que só produzem amóveis com um milhão e duzentos. E tem que tentar fazer uma coisa ou não? Eu lembro que há muito tempo atrás a gente tinha a vida de 2,4 centenas, né? Mas eu não vejo mais há muito tempo. E eu não sei te dizer se o volume de diluente chegava em 4 ou 5, né? Mas há muito tempo eu não vejo mais de 2,4 centenas. O que a gente viu durante um bom tempo aqui, o que é melhor ainda, era que tinha 3 ml, né? Mas era um preço muito caro, ainda tem, mas é um preço muito caro e tem uma produção muito pequena. Então, eu não sei o que dizer se ainda existe no Brasil, ou eu acredito que não, de 2,4 milhões. e não sei quantos ml ela tinha. Eu lembro que a Arcádio, como eu, que eu tenho que ser formado, eu conheci de 2,4 mil, mas não lembro quantos ml ela tinha e se fazia, né? Agora, você me assustou, faz 10 ml no músculo? Tem uma foto da bebê, mas não é bom ainda, não é bom, dependendo do tamanho do marquim, não dá. Não, o problema é que é um músculo que se vai expandir, esse músculo, né? Eu quero saber oito, mas é, eu já fiz o México. E olha que brasileiro, aquele pandeirão, deve reforçar lá, mas tem que ir fazer. e a gente vai fazer um milagro centro e a maluquia daquilha, a gente colocava uma bolsa, colocava as folhas, né? E mais prático, mais traumático, o paciente, duas curadas, que o outro, a gente vai devagar, até a gente perguntar, que é o outro? Não, 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 não. De qualquer forma, tem que tomar cuidado que ele tem um risco e, de verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso. De qualquer forma, o FUB fabrica em um milagro de uma plantação de 2.200 e o que o Brasil comprou, a conta que o Brasil fez, foi importado para o internacional e todas que ele comprou foi de 1.000 por cento. Porque ele conseguiu, se nós comprar de 2.400 que tivesse um volume pequeno, com certeza, e com preço bom, com certeza ele teria comprado. Mas o que, porque é muito mais prático, muito mais, até quando você aplicar, é uma injeção só, é uma mulher, é uma sininha só, é tudo assim, tudo só, né? Dioricamente, você já está contando o material pela metade também. Mas, infelizmente, não. A conta dele foi de 1.200 e a conta dele foi de 1.200. Ok. Tem até ainda na área da terapêutica, Gostaria que fosse comentado sobre o xilocaína 1% SV na administração da penicilina. se o xilocaína não tem, não tem essa orientação, tá? Porque, hoje a gente estava até discutindo sobre isso, a questão da xilocaína sem vaso, quando você, geralmente, como é que a pessoa faz? Faz a reconstrução da penicilina, aspira, e antes de administrar, aspira, meio, ML, da xilocaína. Não tem nenhum estudo comprovado, pelo menos a gente, né, não recebeu, e assim, a efetividade, porque o que acontece? Quando você vai administrar, você faz, não vai fazer rápido, mas tem que fazer numa velocidade contínua, e não dá tempo de anestesiar pra, suficientemente, pra receber o volume que ele tem na metatina. Sem contar que ele aumenta meio ML no volume, você vai impugir, por exemplo, no músculo. Então, assim, lá na nossa realidade, a gente não tem o ato de colocar essas cocaínas, esse volume, pra fazer como se fossem anestesiadas, né, na dor. Só isso mesmo, que a gente começou a discutir, tentar levantar, se tinha alguma coisa, né, mas não tem mesmo. Vamos lá, na palestra de hoje, foi informado que o tratamento na cifra espinária, secundária e latente recente é realizado com pernicelina benzatina 2 milhões e 2 milhão e 2 milhão. O mesmo vale para gestantes diagnosticados por teste rápido em IBS, pois onde eu trabalhava, quando chegava a gestante com cifra, era prescrito pernicelina a 7 milhões e 200 milhão em 3 semanas. Está correto? Maldir e Carmen. Bom, o que é isso? A gente, a gente colocou aqui para homens e mulheres não gestantes, porque nós vamos falar que o dia de semana que vem, apesar de o Ministério colocar essa daosagem incluindo para gestantes, nós, no Estado de São Paulo, seguimos o CDC que coloca que para cifra gestante os 2,4% está bom, mas que uma dose adicional de 2,4% sete dias depois iria bené para o bebê. Então, nós seguimos essa normalização do CDC que para gestante a gente parte de 4,8% agora, o que o colega ou a colega perguntou é que quanto gestante no teste rápido se prescreve em 7,2%. É claro, se eu não sei qual é o tempo dessa latência, a latência tardia ou de pêveo ignorado a dosagem é 7,2%. Eu acho que é bom reforçar isso para aí, não é essa aula, é para a próxima. Vocês estão tudo antecipando o nosso os nossos próximos capítulos, mas a gente não pode deixar de falar porque depois a gente vai repetir de novo para a próxima aula é gestante, então a gente vai repetir de novo, porque assim, a gestante, a maior parte das nossas gestantes são assintomáticas, é a maioria. então a gente não tem isso no protocolo para dizer que todos deveriam receber 7,2%. Isso não é um protocolo, mas a gente sabe que vários municípios costumam meio que para facilitar a atenção básica, para manter, porque a maioria, gente, é 90% para cima que é a parte de lá tem indeterminada, você não sabe quando, então é 7,2%. Então vários municípios preconizaram 7,2% para todos os grados. É uma medida maior de segurança? Eu não vejo problema nenhum se você sabe que a maioria é a sensão básica. Primeiro que a fase primária da gestante, como o Rodrigo falou, muito difícil. Se já é difícil na mulher, na gestante, na grávida, mais difícil ainda alguém achar o cancro, o inferno, não vai achar. Numa fase de secundarismo, você vê a lesão, não faz a quantidade de gestantes, não tem. Ou então se tiver, alguém ainda pode fazer o diagnóstico de alergia, é melhor tomar a 7,2%, que você teria, a maioria mesmo, é uma latim seguida, ela teria uma maior segurança. Então não está errado, está certo essa conduta. E esse tratamento de hoje que foi colocado, eu até tinha posto aqui na minha córnea, é para não gestante. até porque, doxa-seclina que foi mencionado hoje aqui, é totalmente pontificado para gestante e para nutrientes que estão em amamentamento materno, que estão amamentando bebês. Então, hoje foi cito adquirido para quem não pagou. Doutora Silvia, ou doutora Carmen Silvia, parece que você adivinhou, porque olha a pergunta que vem agora. Está um clima aqui de interação, né, de interrupção, a pergunta é o paciente pode escolher entre a penicilina e a doxiclina? Depende do paciente, né, uma grávida já não pode, né, a grávida não tem muito essa história da doxiclina. Vou passar de pouco a coisa, mas a grávida já não vai ter essa opção, ela não vai poder tomar doxiclina. Então, ou ela toma penicilina, ou nos próximos capítulos, nós não vamos contar hoje, ela toma o que vai contar hoje, ela toma na próxima aula de educação que o homem vai falar. Não vai adiantar hoje para a grávida não, tá? Mas você vai ter que saber que não vai adiantar o bebê, então no próximo capítulo a gente conta da granta. Agora ele vai falar de quem não está granta. Poder escolher pode ser discutido com o profissional, porque ele tem que ver no mínimo são 15 dias de dose, né, não grávida. Se eu tiver primária ou secundária, a maioria, quando a gente vê, está em matência, para o diagnóstico, vira na hora para que são 30 dias. É muito comum essa negociação entre homens, né, porque o homem, tudo lá tem alergia à penicilina, tem, porque há, por um momento, tomei desmaí, porque eu vou ter essa alergia que é um 20 dias de desmaí. Então, essa colocação é muito fácil de vir essa negociação, mas a gente desconfia um pouco da adesão. São 30 dias, de 12 em 12 horas, e a gente negocia isso, olha, é uma vez por semana, três semanas que acabou, já pode beber, já pode beber, já pode beber, então, apesar que, isso aí tem, tem, mas não podemos entrar no consultório, que é uma enfermagem, filho, e não. A gente não dá essa possibilidade, a gente não dá duas opções, tratamento no sífilis é penicilina, pronto. O que é mais seguro e a adesão é o que é mais. Acho que a gente só tem que pensar assim, quando você for com o nosso tecino, você tem uma situação de exceção, que você, os parceiros, você não tem, você vai usar a boca da piscina, mas tem que ter uma garantia, tem que ser um impacto com você, que ele vai tomar 30 dias, porque aí, como a Tremapati vai ter se ignorado, vai tomar 30 dias. Você toma uma injeção, você resolve comigo. Hoje, principalmente para quem está grávida, você pode tomar uma dose se é uma dose inspecente, é uma dose. Então, eu acho que a gente tem que ter um esforço. E a penicilina, até hoje, não tem resistência, o deponema não é resistente à penicilina, graças a Deus, não se tem resistência. Tudo tem resistência aos antibióticos. O deponema não tem a penicilina, então, é o tratamento perfeito. Muito bem. A gente tem uma pergunta que eu acho que foi respondida, que é do ponto de vista farmacotécnico, quais os principais motivos para a cristalização da penicilina besatina? Acredito que foi respondida naquele momento, nas pela barreira, né? E, me parece que a gente tem mais uma última pergunta. Eu acho que você... Eu acho que não. A cristalização, a cristalização não. é na agroagenização, no preparo, que pode incluir agulha, alguma coisa que você não... Como é que é uma coisa? É preciso entender por que que ela cristaliza, não é isso? Não é penicilina cristalina. Não é a penicilina cristalina. É a cristalina mesmo, né? Qual os principais motivos para a cristalização da penicilina besatina? Eu acredito que é por conta do sal mesmo, né? Ele é pesado, é uma droga significante, ele ativa e aí, essa... Como calibre das agulhas que a gente... A gente até tem que pegar um calibre maior. Então, que é 40 por 12, que é a agulha que a gente usa para diluir, reconstruir, não obstrui. Mas, o calibre menor, então, a questão da característica do sal mesmo que favorece a cristalização. E o entupimento da agulha. Então, mais uma pergunta pelo WhatsApp. Em tratamento de três semanas com... Deixa eu ver aqui na verdade. Bem, benzil-penicilina... Em tratamento de três semanas com benzil-penicilina, quantos dias, no máximo, de atraso entre uma dose ou outra? O Valdir não vai falar para gestante hoje, tá? Não vai falar para gestante. na realidade, você tem um risco de 14 dias de ação do benzil-penicilina, porque da física tem que ser bem vazio. Então, o que a gente coloca é, digamos, vai tomar hoje e daqui a sete dias é feriado, ou quarta. Quarta-feira que vem é o feriado. O que a gente recomenda é que adiante um dia que vem do marapê. Ah, não, 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 deixa eu ter que levar meu filho no médico. No dia seguinte, a gente não recomenda que passe mais do que oito a dez dias. Não mais do que isso. É o que a gente coloca. Tá? Porque, e isso é o que a gente coloca, se vê-se também. Tá? Até porque, se passa muito, as pessoas esquecem. não pode, então é melhor não deixar passar. Marca-se toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta. Se você tiver algum feriado, paga para dar uns dois, três dias. Porque a hora se adianta. Ou adiantar um dia. Eu queria comentar e fazer uma questãozinha aqui para a gente lendo, que eu anotei aqui, que é assim, quando a gente tem escondância de teste, uma porcaria, então, por exemplo, eu faço um teste rápido, e eu faço um bebê e ele dá reagente, e eu faço um teste rápido e ele dá não reagente. Tá? Então, tem um bebê com um para quatro, um para oito, enfim, e um teste rápido não reagente. Então, a porcaria vai me pedir para fazer um outro teste com a outra metodologia. Então, eu queria que a gente comentasse isso, porque isso é previsto, a gente precisa frisar, porque não achar que a negativa que o teste rápido foi não reagente. É, a porcaria é preconida se eu começar com o bebê, o BBRF, o BBRF, é agente. Eu vou confirmar esse resultado com o teste preponêmico, né? E esse teste preponêmico da não reagente, eu tenho que utilizar um segundo teste preponêmico com uma metodologia diferente, tá? Para poder fechar. Mesma coisa do teste rápido, o teste rápido ele é feito na unidade e ele dá reagente. A unidade encaminha o soro do BBRF, é realizado o BBRF e ele dá não reagente, com o teste rápido reagente, é necessário que se faça um outro teste preponêmico no laboratório para confirmar esses dados, né? Ou, de repente, falar assim, olha, o teste rápido, então, foi muito sensível e ele está dando paus positivos, tá? De uma certa maneira, é preciso cerquear todos esses resultados, tá? Estamos, assim, bem dentro do horário, que bom, e a gente, eu acho que, assim, até para a gente, nós, eu e a Tia Vanessa separamos, meio que uma última pergunta, que eu acho que pode até já ser unida às suas considerações finais, que me parece uma pergunta bastante pertinente para as considerações finais desse primeiro dia, né? A pergunta é, qual é o maior desafio no tratamento e prevenção da cifres atualmente? O maior desafio no tratamento é eu realizar o diagnóstico, né? Então, assim, que acessibilidade eu tenho das pessoas ao diagnóstico de cifres e quantas profissionais de saúde ofertam o diagnóstico de cifres, né? Isso é o maior desafio. Insumo diagnóstico nós temos, não falta. Estou falando do Estado de São Paulo inteiro, você, não tem falta de insumo para o diagnóstico, laboratório não é o problema, seja teste rápido ou teste convencional. Quanto nós ofertamos isso? Quanto nós, como profissionais da saúde, investigamos no bom sentido a vulnerabilidade das pessoas, né? Nós sabemos que o projeto é o que é uma das maiores taxas, onde tem maior crescimento de cifres, como tudo eu perguntei, na frente, adolescente e adulto e jovem. E, é claro, que tem razões. Essas pessoas, o adolescente está na saúde e está na escola, está no funk, ele está bem, está sentindo nada. Então, acho que esse é um desafio, como é que a gente alcança e rastreia essas populações que eu digo de princípio. Como é que a gente faz isso? E, o controle de cura e, o grande desafio é, você sabe que nós temos o FICAP, que é o FICAP, que é o Ministério faz a cada dois anos. O nível de conhecimento de como se evita a CSTs e a HLV, 97, ou para alguma coisa, quase 98% sabe como se evita. O que é que tem na prática? Quando você vai ver a última relação superiortiva, o FICAP 54, 55. Então, qual é o pulo do gato entre conhecer e botar meu conhecimento no prático? o que é? A gente não sabe o que eu já tinha feito. Acho que esse é o grande desafio que é diagnosticar, e alcançar as populações com a maior vulnerabilidade. Eu acho que o Valde já resumiu bastante, já colocou rampamente o desafio. Eu queria complementar uma anamnésia bem feita, que é onde você identifica essas populações. Às vezes, o meu parceiro vai ao nosso presidiário, eu, com palma de liberdade, e eu não pergunto isso para uma garota de 19 anos de idade, quando ela chega. Então, assim, isso é muito importante, porque, desde que eu identifique, que eu trate, ela vai continuar a intimidade, e vai continuar a intimidade. Então, essa garota é um desafio. Se ela estiver grávida, a gente vai ter um desafio maior ainda do seu segmento na unidade. Então, acho que uma anamnésia bem feita, que as pessoas funcionais não esquecem, né? É um desame, muitas vezes, e pouca conversa. Então, conversar com o paciente é fundamental para identificar essas vulnerabilidades que o Valde falou, porque um dos diagnósticos, assim, e o outro dos diagnósticos, né? Sua situação de lua, seu uso de drogas, ser adolescente, tudo mais. A outra, eu acho que é a oportunidade de ofertar um teste em vários momentos. Eu não preciso ofertar um teste quando eu estou com um sintômico, né? Eu não preciso ofertar o teste só quando ela está indo para ir em Natal. Mas se eu estou indo lá para fazer o Papai Nicolau, se eu estou indo para fazer um exame de rotina, uma fotografia, só para a mulher, eu posso ofertar em qualquer momento. O homem foge da unidade básica de saúde. A gente agora está tentando trazer, eu também não quero falar isso, porque são os próximos capítulos, do homem, do pernatal do homem, dos parceiros, mas assim, o homem precisa, independente do pernatal, trazer esse homem mais para o serviço, né? Então, são vários momentos de oportunidade. Então, eu acho que o desafio agora é aproveitar os farmacêuticos que também estão em contato com os pacientes em várias oportunidades, em vários momentos, quer ser de uma unidade básica, quer ser de uma farmácia mesmo, em vários locais que ele tem contato, dele conversar com o paciente, né? Você conversar. Aí, tem a nossa farmácia que nós temos, então, a distribuição dos nossos anticatos virais, você está tomando? Você está tomando todo dia, entendeu? Assim, eles têm essa conversa da visão e tal, né? Então, é uma coisa para o paciente, onde ele estiver, se ele tem contato com o paciente, ele conversa mais, vê se o paciente está apresentando algum sintoma ou não, ele quiser, você abre, você tem oportunidade para poder até indicar o teste, para poder encaminhar também. Então, eu acho que esse trabalho multiprofissional é importante. E o uso de preservativo, pelo amor de Deus, nós estamos vendo uma crise de não uso de preservativo, né? Ninguém mais quer usar o preservativo, então, infelizmente, pode ser que o HIV usa, ainda tem outros métodos, né? Uma prevenção combinada para a DST, não tem, gente, é barreiro mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender e a gente, na verdade, não pergunta porque a gente é mal formado para isso, né? Eu não sei a de farmácia, mas medicina, enfermagem, a última coisa que se discute, se discute no espaço mínimo, é sexualidade. e aí, a gente acaba não perguntando como não saber perguntar ou por como abordar. E, na realidade, a gente esquece que adolescente transa, meia-idade transa, terceira idade transa, quartidade transa, mas tem um viagra para dar com pau aí, né? E a grande questão, a gente fala na amnésia, se é cavalo, sou. Pronto. Não se perguntava nada, né? E a grande questão é, tem parceiro fixo? Tenho. Outra pergunta, quantos? Um só? Tá bom. Além do fixo, você tem eventual? Eu tenho paciente que tem três parceiros fixos, e daí? Né? Então, a gente não pergunta isso. Tem parceiro fixo? Tenho. E eventual? Teve algum no último ano, no último, seis meses? O que não teve, não vai se dar para qualquer coisa. Então, tem uma obra. O que não teve, não, só um. O que tem, fala, pô, ele está perguntando, tem uma cabeça aberta com o homem, tive 15. Entendeu? Eu acho que é. Essa é a questão. A mesma colocação, nossa dificuldade, né? De perguntar para uma mulher ou para um homem, assim, tá bom, vamos discutir a parte sexual. Você tem relação só com mulheres, só com homens, ou com homens e mulheres? O que não tem, o que tem só com mulheres, fala só com mulheres. O que tem com homens e com mulheres, e quando vai falar, está perguntando, é porque tem cabeça com o homem, ah, tenho sim. Passo lá, pego uma transvesti, ou então sai, que meu colega trabalha, você esclarece, eu sempre coloco os pacientes, eu vou tratar a verdade que você me contava. Totalmente, eu não vou falar mentira. Então, papo reto, né? Acabou, não está aqui para julgar. lembrar que o nosso desafio é tratar o parceiro sexual, né? Bom, eu acho que o maior desafio, eu acho que também está acontecendo aqui, que é a parceria, né, de todas as, multiprofissional, a, 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 a agregação de vários serviços, né? Então, eu acho que isso vem contribuindo bastante. Então, na área de laboratório, o desafio é valorizarmos a nossa produção dentro do laboratório, como responsável técnico, como, os insumos, eles não faltam, né? É, o desafio é fazer um exame com qualidade, né? Liberar um exame com qualidade, é implementar toda a parte de, de, né, técnica, de controle de qualidade. Então, é um desafio, porque tudo, né? Como todos falamos, eu também, né, falei que o diagnóstico, a parte do laboratório sexual sozinha, ela não define nada. Então, a gente precisa dos parceiros, precisam da epidemiologia, da clínica, né, desse paciente. Então, o desafio é muito grande. Na área de diagnóstico, eu acho que depois a gente vai falar, a gente está falando do IgM, né? Então, hoje, a gente, né, a gente precisa de um teste muito bom IgM, né? Para conseguir diagnosticar coisas que a gente vai tomar e vai para frente, né? Da congênita, a gente precisa desenvolver um teste que ele seja mais, mais em conta, barato, quer dizer, ele existe no mercado, ele tem que ser barato, porque tem que ser usado na saúde pública, né? Então, é um desafio grande, mas eu acho que a gente já vem caminhando, né, para isso. Eu queria acrescentar dois itens, os topos, tudo, né, que a amiga já falou. O primeiro é a questão da ampliação do acesso, né, acesso a um profissional habilitado para atender, para saber analisar o universo e para descrever. A gente já tem isso, não é novo, não é de agora, né, a questão da bondagem e síndrome, que a gente está lá dentro das teclas com relação a isso. Muitas vezes o atendimento fica médico centrado, o paciente tem uma queixa. Se o médico não está, o enfermeiro não atende, né, se tem o enfermeiro, ele tem a humildade, ele consegue fazer esse atendimento e investigar. E a outra, outro ponto que eu gostaria de pisar, eu já vou deixar o meu queixo para o próximo encontro, para a casa, é com relação à desmistificação do uso da penicilina de patina, né, é um tabu, a palavra penicilina, dói, todo mundo, quem tem alergia aqui, é um problema de exatismo, né, então, você vai perguntar, eu passo pronto-socorro, eu passo participação de risco, você tem alergia com a medicação? Tenho. Qual? A penicilina. O que você tem? Ah, a minha mãe falou, ou seja, a questão da dor, a questão dos reflexos dos lados vagais, cria uma falsa identidade que a pessoa tem ação alérgica, na humanidade da mãe. Então, também é um desafio, desmistificar o uso da penicilina de ativo. Muito bem, antes aqui da gente chamar a Luciana para dar as últimas palavras, só agradecer a todos, o Ministério da Dias para vocês, mas, lembrar que no dia 15 de agosto, continua, são três dias, então, no dia próximo, dia 15 de agosto, capacitação sobre a sífilis em gestante, no dia 15 de agosto em gestante, não é isso? É. Na campanha farmacêutica contra a sífilis, então, chamando a Luciana, nossa diretora, secretária, que é lá de PSC, não sei se você falou, para fazer as suas considerações finales, da nossa parte aqui do cerimonial, a gente agradece muito, foi excelente. Doutora Lu, por favor. Queria só pegar o gancho aí, da... do assunto do Dr. Valvera, em relação a... a professora Carmen também falou, sobre o paciente ter vergonha de falar, então, eu gostaria de colocar aqui, a experiência que a gente tem como farmácia, que o paciente chega e fala assim, ah, eu fiquei com vergonha de falar para o médico, mas para a gente, a gente fala, né? Nós temos muito essa... essa conversa boa com o paciente, essa... ele tem essa confiança, essa liberdade, não que ele confia muito no trabalho médico, mas ele tem vergonha, né? Tem essa... e aí chega na farmácia, conta tanta coisa para a gente, a gente fala, mas o que não falou para o médico? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Essa inserção que a gente tem com o paciente e colaborar com a questão da sífilis e outras doenças. Eu gostaria também de dizer que o conselho vai sim se empenhar, até eu gostaria de pedir para vocês nos enviarem as legislações que... da questão do laudo, né? Eu acho que tem como a gente implantar, com certeza, o CDT para todas as farmácias públicas e privadas, para estar ajudando nesse diagnóstico. E, mais uma vez, foi brilhante, né? Hoje a apresentação de vocês. Então, nós agradecemos o doutor Maldir, o outro e o quinto, a doutora Carmen Silva, e a primeira domínio, a doutora Edilene, colega, Edilene Pérez Real da Silveira, a doutora Cristina, vou tentar, hein? Lange e Câmara, é isso? Martinho? Então, eu convido a todos vocês a... a uma salva de palmas para os nossos ministros. Contamos com a presença de todos vocês, que estão em casa também, online, para dia 15, como o Marcelo falou, estar conosco. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada, e até o dia 15. Obrigado. a todos vocês. Tchau.